Estão me ouvindo tudo normal, né? Perfeito, perfeito. Estamos sim. Galera, nós estamos aqui em mais uma live do canal Central HQs. Estamos aqui com os apoiadores do canal. Temos ele aqui, o Sérgio, que já participou da última live que a gente fez. Não, penúltima, que foi relacionada ao preço dos quadrinhos. Falamos com o Márcio também, lá direto de Porto Alegre, que já é um cara que já tinha dado as caras antes também aqui no Central. Estamos aqui também com o Pedro, que é o novo apoiador do canal, que é aqui de Maringá. Eu não conheço o Pedro ainda pessoalmente. Quando eu tiver uns barras de HQ, o Pedro já está convidado para tomar uma gelada. Falaram em quadrinhos aí. E galera, essa live aqui, a gente está para falar com o Prisago. Ele avisou que vai dar uma atrasada, porque ele está se maquiando. E falou que tinha que soltar um barro também, que estava com dor de barriga e tal. E aí ele vai dar uma atrasadinha aqui, mas daqui a pouco ele chega na live. Mas enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre os trabalhos do Pipoca e Nankin, e também o Ogiva, que o Bruno Zago está lançando agora de editor para quadrinista. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, ou se sabem, enfim. Mas o Bruno Zago, quando era moleque, ele desenhava. É isso, tinha que ver em alguns vídeos que ele comentou. Exatamente. Aqui, olha, o Sérgio mandou umas fotos aqui, que legal, com o pessoal do Pipoca aqui. Que show de bola. Não é Shelly. Galera, o que vocês leram? O último material que vocês leram aí do Pipoca? O que vocês andaram lendo dele? Você vai aí? Vai lá, Márcio, começa aí. Começa você, Márcio. Eu não terminei de ler, né? Estou lendo aqui o mangá que eu vejo depois dos 30, né? Até porque... Vem a Olimpíadas... Você se identificou? Sim, bastante. Bastante, bastante. Parece que foi escrito para você. Foi. Inclusive, eu autorizei aqui minhas imagens, mas deixa para lá. Não, é um quadrinho que eu tinha comprado, mas eu tinha deixado de... Um mangá que eu tinha comprado e deixado de lado um pouco, né? Até porque a temática documentário... Acho que até o Fernando comentou num vídeo dele, assim, não é... Também não é muito a minha pegada documentário, assim, até... Uma questão mais autobiográfica até vai, mas... Um documentário, assim, meio pesado, assim, eu achei meio... Ah, vou deixar de canto, né? Mas é um sonho meu ir lá para o Japão, né? Acho que talvez todo mundo aí que colecione mangá, o quadrinho, já imaginou algum dia ir para o Japão, né? E tem as Olimpíadas ano que vem, que foi adiado esse ano, né? E eu pensei, vai, está na hora de ver qual era essa galera, né? Mas essa galera aí do mangá aí é... Para quem não conhece a história do mangá, é bom conhecer, porque em toda a sociedade, acho que no Japão não é diferente, né? Eles têm até uma cultura bem mais difícil, assim, para a questão do sexo, né? Casamento e tudo isso aí. E é uma pegada que aqui no Brasil até não tem muito, mas no Japão ali, tu lendo os personagens, o jeito como eles chegam nas mulheres, assim, né? Pornografia e outras coisas, assim, que é o meio deles, assim, conhecer primeiramente, né? Nossa, tu fica um pouco longe, um pouco com pena, um pouco... Tu fica te perguntando por que a cultura é assim, né? E por que a sociedade lá do Japão, lá, o governo não trata de outra forma esses cidadãos, né? Para não chegar a esse ponto, né? Mas é bem curioso. Para quem quer conhecer o outro lado do Japão, esse mangá aí, documentário aí, Vergem Depois dos Trinta, é bem bacana. É, eu acho até que, assim, parece que é uma situação que acontece no Japão que eles entram em parafuso, né? Porque eles têm aquela coisa da cultura milenar, a seriedade, a sobriedade. E, assim, esse comportamento humano, ele... A coisa do sexo, né? Ele vai meio que de encontro com essa coisa da seriedade, da sobriedade. Eu acho que rola um certo parafuso lá na cabeça deles. É... Quando você lê o mangá, né? Rola até suicídio, né? Os caras, infelizmente, infelizmente, fica bem pesado o assunto lá, né? A vergonha, enfim, todos os paradigmas, né? Na família, a pessoa mesmo, né? É bem complicado, bem complexo, assim, né? Tu não imagina com uma cultura tão avançada, né? Um povo tão avançado, assim, né? Que sofreu bastante na Segunda Guerra, até... Essa... A pegada do Ogivo ali, né? Fala muito sobre... Depois a gente vai comentar, né? Fala muito sobre bomba atômica e tal, e devastação e tal. É um povo que já passou por isso, né? Mas, infelizmente, na cultura deles ainda tem esses... Eu considero que era um problema, talvez, não tão grave, difícil de resolver, mas, pela questão cultural, fica bem complicado, né? O Fernando não tem esse problema. Não, o Virgem depois dos 30, não. Ainda não fiz a leitura. Eu comprei aqui, mas ele tá na pilha. Ainda não li. Cara, sobe na pilha porque é bacana, velho. Ele é um negócio que ele vai te dando vários tipos de sentimentos, cara. Você vai começando a ler, você vai achando engraçado, você vai achando... Rebobado. De repente, você já começa a... Porra, cara, o negócio aqui tá... Tá passando o limite. Aí você começa a falar, não, velho, ô. Você começa a ficar com raiva dos caras. Exatamente. Tudo bem com o artista, ele dá uma esnobada, ele dá uma zoada, assim, sabe? Talvez ele... O pessoal reclama que talvez ele não tenha tratado com a devida seriedade o caso. Eu não vejo dessa forma. Eu achei que a vibe do quadril ficou legal. Mas é triste, cara. É triste, velho. Assim, é um negócio... Ele pode ter usado justamente pra dar um contraponto, né? Pra não ficar algo só tão pesado, algo que seja só soco no estômago. Colocou essa característica pra dosar bem a história, né? Se não tivesse um pouco dessa comédia, desse meio que desrespeito, assim, de repente, tratando, assim, na brincadeira algumas coisas, eu acho que ia ficar intragável de ler. É, pois é. Qualquer pessoa ia ficar meio incomodada, assim, né? Não ia ser... Como se fosse um respiro fora d'água, né? O cara entra, mergulha ali, ele fica segurando a respiração, e de vez em quando sobe pra superfície pra respirar de novo, pra ele poder entrar na atmosfera do quadrinho novamente. Isso. Eu tinha até uma curiosidade pra perguntar pro Bruno. Porque, assim, o título desse mangá, ele induz, talvez, as pessoas... E o esposo mandando boa noite. Boa noite. Até porque o brasileiro faz muita associação de mídia, né? E tem aquele filme virgem de 40 anos, né? Eu tenho que esperar antes que o público, com esse material, o público geral que não conhecia do que se tratava, começou a ler esperando uma grande comédia, e no meio do caminho foi vendo essa coisa, esse drama, essa maluquice, essa intensidade, e isso nos pontuou um pouco as pessoas. E tá concorrendo o HQ Mix, né? Tá. Entrou lá pra adaptações, sabe? Não, e eu sou um dos votantes, cara, do HQ Mix. Do HQ Mix. Eu fiz a votação hoje. Eu faço... Eu fiz a votação lá, de acordo, obviamente, com as minhas convicções. Filho, pode... O Flash passou no fundo aí. Vem cá, vem cá. Tudo bem? Opa, beleza? Né, meu amor? Ele tem um canal também agora, um canal de game. Ah, eu criei pra ele. Mas ele já vai começar a herdar os seus quadrinhos, já? É, ele já tá aprendendo a ler agora, ele já tá lendo bem. Aí ele vai herdar os meus quadrinhos aí, vai ter uma pequena fortuna aí. Galera, vocês chegaram a ler o quadrinho lá do Henrique Landru? Henrique Desiré Landru? Henrique Desiré Landru Landru? Não, ainda não. Já escolhi uma oportunidade. Seria o Guilherme, né? O último que eu ouvi do Pipoca foi o Grama. E o quadrinho... Caramba, sensacional. Não tem como falar de outra forma, né? E aquelas partes do mesmo estilo. É um soco no estômago. Sabe o que foi legal? Sabe o que foi legal? Que eu tinha lido antes o... Nós Somos Inimigos... Aquele do... George Takei. George Takei. É, do George Takei. Me fugiu o nome. Eles o chamavam de inimigo. Isso. E aí eu li aquilo. E os japoneses nipo-americanos eram as vítimas. Aí passa, acho que foi uma semana, dez dias. Eu leio o Grama, onde os japoneses, na verdade, são os filhos da puta da história. Quer dizer, cara, guerra, velho. Guerra não tem ninguém que é santo, velho. Guerra não tem ninguém que é santo, cara. A gente fica sabendo só o ponto de vista do vencedor, né? Mas... Isso aí, ó. Só que existe sangue, existe tristeza e ambas as mãos estão manchadas. Não somente de quem perdeu. Oi, filho. O que estão falando? Eu estou conversando. É que eu estou no fone de ouvido, filho. Mas agora o papai vai gravar. Vai pra lá e depois a gente conversa mais, tá? Tchau. Vai lá. Senão ela vai ficar me pentelhando aqui até, né? Te conheço. Então dá tchau pra eles. Tchau, isso, filho. Então, pode falar, desculpa, Sérgio. Tem um filme do Christian Bale, aquele ator Christian Bale, não sei se é Flores do Oriente, não me lembro exatamente qual o nome, não sei se vocês assistiram, que é sobre a invasão japonesa na China. E os japoneses também são vistos como vilões nesse filme. É até bem forçado, assim. E é exatamente isso, né? Cada lugar você vai ver uma ótica diferente. Exato. Não é, cara. É que o Império Japonês era aquele lance bem cultural dos caras de o imperador é um deus representante, é o deus na terra e tal. Então, eles tinham esse lado bem fanatizado. Assim como, sei lá, praticamente todos os países tiveram. E tanto que vocês lembram que tem casos que foram divulgados do cara que estava há 30 anos escondido numa ilha, achando que a segunda guerra estava rolando ainda, velho. Vocês querem saber daquele japonês que estava numa ilha, isolado, 30 anos depois, velho. E aí falaram, cara, acabou a guerra. Acho que passou. Ele falou, cara, acabou a guerra. Ele falou assim, como assim? O imperador, ele reconheceu, se rendeu o imperador. Quer dizer, pra eles era uma coisa muito absurda. E na verdade, cara, mesmo os americanos, você acha que esses caras, quando iam pra guerra, invadiam o lugar lá, não estupravam, não matavam? Tanto o americano, como o russo, como o alemão, como o japonês, italiano, francês. Cara, isso que tu falou do japonês na ilha ali, 30 anos, retrata um pouco de como é a cultura e como é o povo japonês e até outros asiáticos, países asiáticos. Eles vivem em umas bolhas. Muitos países vivem muito sobre as mesmas leis e tal e não reviverem o império, a monarquia, enfim. Eles vivem sempre baseados naquilo que uma pessoa, às vezes, determina que é pra elas por muito tempo. A China é assim, é um país comunista. É bem complicado, não tem outro tipo de visão. Vivem numa bolha. Mas o Japão ainda é um país, acho que eu considero um dos países especiais. A Coreia do Sul também. A Coreia do Norte, a Coreia do Norte, a China. Pra dizer o quê deles? E qual o melhor quadrinho do Pipox que vocês já leram, cara? Do que vocês leram, qual que vocês colocam aí no mais top de todos? Caramba, é difícil, hein? Deixa eu ver aqui, cara. Caramba. Cara, não tem muita gente que fala, só que um quadrinho que pra mim é muito importante, porque mudou o meu ponto de vista de como eu enxergo, como eu enxergava as coisas, é um pequeno assassinato do Alan Moore. É, Alan Moore. Foi algo sensacional, cara. Sensacional. Tanto é que quando eu conheci minha esposa, foi uma das primeiras coisas que eu falei pra ela, que esse quadrinho tinha mudado a forma como eu enxergava as situações. Então, assim, pra mim, eu tenho um carinho muito grande por esse quadrinho, porque realmente me marcou muito forte. Agora, o Anel do Nibelungo, eu acho maravilhoso, sensacional. Que adaptação errada. É muito, muito, muito bom. O do... Ah, caramba. O relatório de Brodec, sensacional também. Com a arte inigualável, ficou algo realmente maravilhoso. Pô, tem... Cara, a curadoria, na verdade, do Pipoca é muito boa, né? Então, assim, é difícil de limpar e de colocar num ranking, numa ordem. São clássicos, né? E são muitas vezes quadrinhos aclamados, né? Que não precisam nem de... Exatamente. Não precisa de uma reavaliação de notas, não ficaram datadas. São clássicos, nota 9, nota 10, né? Exatamente. Cara, como que se explica a arte de Shashan Rukishai? É, eu ia te dizer... O trabalho... Versatilidade, né, cara? A versatilidade do cara. Exatamente. Isso, esse mesmo. Esse aqui, pra mim, cara, é um, assim, que me... Me deixou, assim, de boca aberta, cara. Esse e o Conto de Areia, assim, que eu achei bem diferente a leitura. O Conto de Areia também é maravilhoso. Eu achei bem diferente a leitura e... Eu sou um cara que eu não consigo ler tudo de uma vez só, assim, né? Eu sou muito adepto, assim, a séries. Gosto de... Prefiro até ver séries do que filme. Prefiro uma narrativa maior, meio que picotada, mas assistida aos poucos. Meus quadrinhos, eu acabo fazendo isso aí. Tem muito quadrinho do Pipoca e Nenquim que eu tô lendo meio que em partes, assim, e eu gosto daquela coisa de me voltar atrás e me lembrar daquilo que eu tava lendo e continuar dali como se eu fosse ver uma série, sabe? Entendi. E o... O Charishan, né? A arte de Charishan é um quadrinho que eu li assim, praticamente. E eu acho muito bom, cara. É um prazer, assim, meio que indescritível, assim, né? Uma cultura lá de Singapura e um quadrinho, assim, nota 10, né? Pois é. Outro também que foi algo maravilhoso, outra experiência também muito boa foi um pedaço de Madeiraço, que é um quadrinho muito sensível, é algo que você passa junto com aquele banco ali, você vai acompanhando as histórias, a evolução na vida daquelas pessoas e, assim, cara, é aquele tipo de quadrinho que você termina de ler e você se sente melhor, você se sente renovado, você renova aquela paixão que você tem por ler quadrinhos. É, o Chabotê, né? O Chabotê é muito bom. O Chabotê é excelente. O Pipoca trouxe o Chabotê para o Brasil, né? Nos apresentou com um obdique e depois um pedaço de Madeiraço. Mas acho que o Solitário, eu acho, sei lá, o Solitário ainda é... ainda é um... para mim é um dos melhores, né? Do Chabotê. Solitário... É o Solitário... Do que eu li, o Solitário, para mim, foi o melhor ali. A narrativa sem fala do Solitário me pega muito mais do que o... um pedaço de Madeiraço me preparou para o Solitário. Solitário, para mim, arrebentou, né? Mas eu tenho que ver... Olha aí, que ele está... Foi. Olha a honra, velho. Olha a honra que nós temos aqui, o Ed Barros, cara. Bom... Bruno falou, cara, estou terminando aqui. Daqui a pouco a gente... Eu já entro e tal. Ele falou, só estou me limpando. Já, já, já estou entrando. Eu acho que eu vou conseguir voltar pelo notebook aqui, que é o Wi-Fi te indo para o espaço. Se o Bruno tiver... Agora voltou. Meu Wi-Fi também está meio zoado aqui. E, galera, o que vocês acham de Druna? É isso que eu comentar. Druna é o material que eu estou lendo agora. Ele estava na minha filha aqui. Eu comecei a ler o Druna recentemente. Cara, eu, assim... A arte é exuberante, né, cara? Porra, é um bicho, né, cara? Agora, assim, realmente é uma temática que talvez não agrade a todas, né? Eu acho que é um quadrinho do seu tempo, né? É um quadrinho do seu tempo, né? E com o de areia? Vocês gostam? O pessoal acha muito abstrato, cara. Eu adoro o conto de areia. Eu acho legal. Eu gostava daqueles filmes da Sessão da Tarde que o... Não fica me zoando, Fernando. O Brad Pitt se transformava em um personagem lá e aí ia para o mundo dos quadrinhos, tá ligado? Não sei se a gente lembra. O Brad Pitt, cara? O Brad Pitt era um detetive, cara. E ele estava... Tem até um... Mundo proibido, eu acho. O nome do filme. Não é Joaquim Bessinger, não é Joaquim Bessinger? Não, é... O Brad Pitt que é um detetive e o cara tem uma loira e ele se envolve num esquema lá de assassinato, investigação e tal. Mundo proibido, se não me engano, é o filme. E eu gosto desse negócio, desse meio mundo real e meio quadrinho, meio quadrinho, né? E esse conto de areia aí deixa o cara viajandão, né? O cara fica viajando mesmo. O que vocês acharam dessa teoria de que o conto de areia é, na verdade, uma metáfora para uma pessoa que está tendo alguma questão com vício de cigarro? Você já viram essa teoria? Cara, tem várias teorias. Tem várias teorias. Tem várias... Não. Tem que ficar quietinho, comportado, se quiser assistir. É. Tem várias teorias. No vídeo que eu fiz, eu, inclusive, eu nem lembro qual foi a teoria que eu achei que... se era do diretor que estava fazendo filme e tentando achar as coisas... Cara, depois eu fui procurar na internet, mas sem ter o que é para tudo que é lado. Mas, na verdade, o que importa nesse quadrinho não é exatamente o final, mas sim toda a busca, todo o desenvolvimento da história, tudo que está acontecendo, a forma que é desenhada. Aquilo ali é maravilhoso e lindo, cara. Tanto que venceu o Prêmio Weiser, né? Ah, o Anel Lede Melungo venceu o Weisner, o Pequeno Assassinato que o Pedro falou venceu o Prêmio Weisner. Entendeu? Então, tipo... Tem nem... É muito material de qualidade, né, cara? E hoje eu acho que... Eu até vou perguntar para o Bruno Zaki que... Ó, o Druna dispensa comentários pela arte maravilhosa do Paolo. Muito bom. Ah, cara, a arte do cara não tem como. Ser bem. A única pessoa que não gosta desse quadrinho é minha esposa. Eu acho que eu sei. O dia que ela abriu o box e descobriu o que era. É, esse é o grande problema. Pois é. Cara, felizmente eu não tenho esses problemas. Eu acho que, cara, quadrinho erótico... Algum zentai, eu acho que era da editora Astral que ela me mandou. E aí... Ficava espalhado pela casa e tal e... Cara, espalhado pela casa e eu tô moleque ver, né? Mas eu falo assim, não... Minha mulher nunca é muito bom pra isso. Mas você gostou desses mangás da... Esses jentais aí da Astral? Você achou legal? Ah, ele tem muita história. Cara, é... Que nem filme pornô, porra. É, tipo assim... Só que é uma coisa mais... Um roteiro mais bacana, né? Ele tem uma historinha. Não é simplesmente o... Querendo os filmes, né? Os mais sexos. O cara chega, ele olha, a mulher olha pro cara e... É. Tem uma coisa mais... Tem um romancezinho. E aí ele chega. Aquele negócio do fetiche. O japonês tem muito do fetiche, né? E esses mangás... Esses jentais... Eles não eram aquelas coisas envolvendo tentáculos e monstros, sabe? Que é, inclusive, uma coisa que tem um pouco em druna, né? Tipo, porra... É um cara bizarrão. A mulher linda, maravilhosa. E uns caras bizarros, assim, né? Isso. Porra, cara. É um negócio meio doido, né, cara? É, o próprio doutor lá que transforma. Vira algo... E deu uma polêmica aí, inclusive, com... Com jornalistas, né? Com redatores, né? Deu bastante gente criticando a visão, né? Do... Politicamente incorreto, né? Do Serpiel e tal. Sem levar em consideração que é uma obra... Sei lá, década de 80, né? Isso. Caiu do seu tempo, né? É. Exatamente. E o pessoal caiu... Eu li toda uma reportagem de um... Não vou lembrar o nome da pessoa que escreveu a matéria. Mas, cara... O cara lacrou em cima de um negócio que tá sendo resgatado. É um quadrinho que tá sendo resgatado. Não é uma coisa que tá sendo ovacionada. Olha, isso aqui é pra hoje. Tá sendo resgatado. Um quadrinho que tem seus valores. Tem seus... Quem lê se diverte com a história, né? Mas caíram em cima, cara. Eu me lembro que o pessoal do Pipoca, assim, não deixou transparecer. Mas eles ficaram bastante chateados com um ou outro ali que comenta ali, né? Não entenderam o resgate, né? Do conteúdo em si. Aplicaram aquilo ali pros dias de hoje. Como se o perfil de quem lê aquilo ali... O perfil dos três, né? Sócios, né? Do Pipoca. Era um perfil machista. Um perfil... Sabe? O pessoal vai fazer super... É incluindo o teor da obra ao pessoal do Pipoca, né? Sim. Os três são casados. Pois é. Sabe? Dá pra ver que eles tratam de maneira assim... Nossa! Parece que o Fernando tratando a esposa dele assim. Um tapete vermelho pra esposa. E os caras... Dizendo que os caras eram machistas. Só porque resgataram o quadrinho, né? Druna é complicado. Mas eu achei bacana a história. Não terminei de ler ainda. Tô no segundo volume. É. Eu acho que ela vai dando uma caída, na verdade, né? Mas o primeiro volume eu gostei bastante. Aí ela vai dando uma caída, mas... Não, agora não. É. O próprio pessoal do Pipoca diz que o segundo dá uma caída. E o terceiro acaba com aquele final. É. Final meio que... Deixa assim a gente imaginando, né? Quem é aquela pessoa e tal. O espírito. O Whitton Thomas, do Jovaníssima. Vocês já tiveram a oportunidade de ler? Não. Eu sei qual é o material, mas eu não li esse daí. É uma mulher que escreve, né? E desenha, né? Isso. Ela desenha ela mesmo. Ela tá fazendo aquele... Menage também, não tá? Que eu acho que tá até em produção no Catarse ali. Se eu não me engano, ela tá fazendo isso também. Não, essa é uma resposta bem interessante. Eu acho que essa jovaníssima aí é uma italiana. É outra. Ah, sim, entendi. É outro material. É um material meio fotorrealista. É impressionante a arte do Druna. Ah, é? Impressionante. Eu já ouvi falar, mas não vi nada pra vender. Eu digo o seguinte, ó. É naipe e druna, mas no erotismo, mais realista ainda que druna. Sim. Caramba. É assim, é impressionante o trabalho, mas é uma pegada mais de pornô. Não tem uma história que nem o Druna, né? O Druna é uma história de sci-fi bacana, né? Sim. Olha quem chegou. Olha, meu garoto. Falou, galera. É assim. Aí, ó. Vocês estão online também aqui, ó. Olha lá. E aí, gente? E aí, Daniel? Beleza? Todo mundo por aí? Daniel? Meu Deus, que povo mais feio, cara. Achei que fossem esses caras muito ajeitados. Aqui na sala. Esses caras são trabalhadores. Não dormem na redação, velho. Pois é. Tá certo. Ó, falaram aí, ó. O Bruno, falaram que você é diva, cara. Que você atrasou porque você é diva. Eu tô ouvindo aqui, melhor. Ele tá ajeitando aí do áudio dele ali, eu acho. Vai se ajeitando, é hora que você estiver pronto. Então, você fala aí que a gente tá, na verdade, falando bem mal da editora de vocês aí. É, agora eu vou provar que estão errados. É isso aí. Vamos lá, então, galera. Agora sim, nós vamos começar aí. O Bruno tava soltando um barro aí, tava se limpando, se maquiando. Daí, agora ele tá prontinho pra gente, ó. Pode ver que o olho dele tá vermelho e cheio de lágrimas. Vou só arrumar um lugarzinho aqui pra deixar o celular. Vamos ver. Aqui, ó, que dá. Vocês estão me ouvindo legal, pessoal? A conexão tá boa? Tá ótimo. Opa! A Brum, tu vai inquietar dos cold? Essa é boa. Tu colocou a câmera do pé. Cara, o Bruno Zagra vai deixar uns easter eggs pra gente descobrir os próximos lançamentos do pipoca. Você não tá entendendo, hein? Com certeza. Ele vai mudar a câmera, assim, ó. Vai pegar um quadrinho, ele vai dar uns easter eggs pra gente aí. Grava menos. Às vezes vaza mesmo, cara. Se a gente vai gravar, esquece que deixou na sala, e aí depois o mundo fica comentando, e aí, pô, esquecemos de tirar do negócio, caramba. E aí, vaza. Tem que botar uma câmera 360 aí nessa live, hein, Bruno? Pô, pois é. É verdade. Ó, Bruno, eu tô aqui. Desculpa o atraso, hein? Tranquilo. Vamos realmente fazer uma reunião aqui. Não, a gente entende que é em prol da sua beleza. E aí, eu não tinha apresentado aos demais. É isso que eu ia falar, eu vou te apresentar, hein? Temos o Márcio, o Pedro, o Márcio lá do Rio Grande do Sul. O Pedro aqui... O Márcio quem é? Quem é o Márcio? O Márcio é esse da... Ah, aí tem o Pedro. Pedro, levanta a mão aí. É de Maringá aqui mesmo. E temos o Sérgio, que é de Brasília. De Brasília. Eu conheci o Bruno no Pipocna aqui, mas ele não vai lembrar. No Pipocna aqui não, no CCXP do ano retrasado. Tava com meu filho lá, a gente tirou foto junto. Ele não vai lembrar, não. Ai, cara, o rosto me é familiar, mas realmente é tanta gente que a gente conversa lá, né? Depois o Fernando te passa as fotos que a gente tirou lá. Eu mandei pra ele. Aí, ó, fica ativo. Em vez de conversar com o Bruno, tasca um beijo, que ele não vai esquecer de ti. Foi lindo. A gente conversa. Eu, hein? A gente conversa, beija, beija. Minha gente... Não vai ficar sozinha, hein? A gente falou que escuta o Bruno todo dia, porque eu fico com o som alto, vendo os vídeos do Pipoca e Nequinha. Ela reclamou com ele tudo. Ele fica vendo esse vídeo o tempo todo aí com vocês, tá? É, o pessoal vai reclamar que a minha gritaria acorda as pessoas na casa e tal. Ô, Bruno, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, cara, do seu trabalho agora. De que é o Tiva. Antes, deixa eu falar uma coisa. Cadê essa live? Eu não entrei? Eu vou divulgar ela, né? Vou botar ela no meu Facebook lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, pega o link dela. Tá lá no canal. Vai lá, vai lá. Pode pegar. Central HQ, bate-papo com o Bruno Zagos. Ô, tô aqui, olha lá, ó. Quantas pessoas? 219 assistindo. Deixa eu divulgar no meu Facebook aqui, pra ver se vai vindo mais galera, né? Vamos lá. Vambora. Pode falar agora, eu tô divulgando aqui. Isso que eu ia falar. Enquanto você divulga aí, vamos falar aí do seu novo quadrinho, Ogiva, que, pô, você é ainda editor e agora você deu esse passo a mais. Aí, né, cara? Que foi se tornar um quadrinista, e que não é exatamente algo que você fez, ah, agora eu vou fazer e vou virar quadrinista e tal. Na verdade, você, quem acompanha o Hipoca, sabe que você tem vídeo, você mostrando desenhos que você fez de antigamente, né? De quando você era mais novo e tal. Você já desenhava. Você era fanzineiro e tal. O que agora você juntou, né? A fome com a vontade de comer. Teve todo um contexto, uma oportunidade pra você lançar o seu quadrinho pelo teu próprio selo, né? Pelo seu próprio editora, melhor dizendo. E aí, cara? Desde quando você começou a desenvolver essa ideia aí desse quadrinho do Ogiva? Nossa, cara. Faz tempo ou não? Faz tempo, velho. Isso aí, até contamos lá num programa antigo do Pipoca. Cara, a primeira vez que eu comecei a desenvolver, eu trabalhava ainda lá na Mythos, lá na Panini, né? Aí o que acontece, né? Pra contar a história toda. O Pipoca tinha uma ideia de fazer uma HQ, os três... Opa, peraí, deixa eu botar aqui. Será que o meu celular tá carregando? Tá sem bateria. Peraí, deixa eu botar pra carregar aqui, senão eu vou perder a conexão aqui. Aí, pronto. Aí, pronto. Então, o Pipoca tinha uma ideia de lançar um quadrinho com os três participando. Minha conexão caiu? Não, não, tá escutando. Não, né? Vocês estão me ouvindo? Tá, estamos sim. Tá, perdão. Eu voltei pra carregar aqui, travou minha conexão, parece que... Travou. Não, mas travou uma imagem muito boa. Caiu. Opa. O que ele volta aí? O... É o vivo, filho. É o vivo. É o vivo. É assim, né? Você paga mais uma cerveja pro papai? Na cervejeira? Pô, aí é fácil, hein, Fernando? Eu tô morando aqui, cara. O Zago voltou aí. Voltou, voltou, voltou. Calatinho. Que droga. Vai lá. Tranquilo, tranquilo. Tô online? Tô online? Tá funcionando? Tá, tá online. Vai lá. Então bora, então bora. Desculpa, galera, eu fui botar os... Fui colocar o celular pra carregar aqui, aí acidentificado com algum problema aqui na conexão. Então, e aí nós tínhamos essa ideia, né? Vamos fazer cada um uma história, lançar um HQ e botar no Catarse, né? Fazer um quadrinho independente. Aí, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Começamos a correr atrás, escrever o roteiro e tal. Foi lá que eu fui. Você escreveu o roteiro do Ogiva. O Daniel também queria fazer um negócio, o Alê também outro e tal. No fim das contas, morreu esse projeto. Não demos conta. Porque a gente tinha muito trabalho lá na Panini, com edição e tal. Não demos conta de produzir. Abrimos mão do negócio. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Tipo, um dia eu vou escrever essa história inteira, eu curti do negócio e tal. Eu sempre quis lançar uma história em quadrinho. Então, eu vou trazer isso de volta à tona uma hora dessas. E foi depois que a gente abriu a editora e tudo mais. Eu falei, poxa, acho que agora é a hora de eu ressuscitar o quadrinho. Até então não tinha nome, não chamava Ogiva e tal. Tinha só a ideia, né? A premissa e o começo. Um quadrinho que era para ser 90 páginas. Aí, eu acabei escrevendo bastante a história. Eu não consigo escrever pouco, eu gosto de fazer história longa e tal. Acabou indo para 204 páginas. Eu calculei, seria mais ou menos umas 200 páginas. Acabou sendo 204 páginas. E falei para os caras. Falei, gente, eu queria pegar aquela história lá daquela época de 2014 e trazer para cá de volta. Vamos fazer? Aí, essa ideia eu joguei para os caras em 2018. 2018. Aí, os caras, pô, vamos fazer e tal. Ah, beleza, Drago. Mas, pô, escreve um resumo para a gente dar uma olhada, tal, tal, tal. Aí, eu até falei para os caras. Eu falei, gente, não é porque nós somos sócios que eu quero que vocês peguem leve comigo. Eu quero que vocês digam se o quadrinho está bom, se não está bom. Tem que ser um negócio da hora, um negócio bem feito mesmo. Aí, os caras, não, beleza. Aí, eu fazia aqueles roteiros. Sabe quando é só o argumento? Quando ainda não é página a página, balão por balão e tal? Eu fico passando para os caras aprovarem e vendo. E aí, nós fomos trabalhando nisso, trabalhando, trabalhando e pensando. Quem pode desenhar? Quem pode desenhar? Aí, uma vez, o Guilherme Petreca entrou em contato conosco, através do Daniel, perguntando se a gente tinha um projeto, alguma coisa assim, que ele estava querendo participar de um projeto novo, um projeto grande, um quadrinho, tal, tal, tal. Que ele estava curtindo o trampo do Pipoca e Nanquim. Aí, eu falei, puta merda, olha só, ele é ideal para o Ogiva, cara. Que da época também não tinha nome ainda, não tinha o título ainda. E aí, passamos para o Gui. Tanto que nós conversamos com o Gui quase no final de 2018. E aí, nós passamos depois de 2019 inteiro, eu e o Guilherme desenvolvendo, 2020 inteiro desenvolvendo, e vai sair agora, no final de novembro, se não tiver atraso. Ô, Bruno, ô, Bruno. É. Mas, antes de tudo isso, pelo que eu fiz a minha pesquisa aí nos teus vídeos aí, tu, primeiro, antes de tudo isso aí que falou, tu teve que assistir Mad Max, toda a franquia da Disney, tu teve que assistir o Fala Oeste, tu jogou 5 quilos, Zelda, tudo isso aí, depois que começou a escrever. Teve inspiração, teve inspiração. Quase que, depois do Mad Max, ficaram ótimos. Cara, o Mad Max foi minha maior inspiração, né? Foi conhecer o meu Wilson, pessoalmente. É, não cheguei a tanto. Mas, assim, eu adoro o Mad Max, né? E desde o início, eu queria que fosse uma história pós-apocalíptica, né? E eu sou fãzão de Mad Max. Eu adoro o Mad Max Fury Road. E aí, eu pensei assim, cara, eu não sei... É um primeiro quadrinho, né? Eu não tenho uma pretensão de fazer nenhuma obra-prima, nem nada do tipo. O que eu quero? Eu quero fazer um quadrinho divertido. Um quadrinho bacana. Eu gosto muito de ação e aventura. Principalmente também por causa de videogame. Você mencionou aí do Zelda, né? Eu jogava muito Sekira. Eu quero fazer um quadrinho que reúna ação e aventura. E que seja pelo menos divertido. Que eu me divirta fazendo e que quem for ler ache divertido. E eu acho foda como o Mad Max consegue contar uma história só de ação, basicamente. E desenvolver bem personagem no meio disso tudo. É só ação, 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 ação. Mas no meio de tudo aquilo, você desenvolve muito bem os personagens e o mundo. Você consegue passar uns pormenores e detalhes do mundo da história. Pô, eu acho isso foda, cara. Aí eu falei, mano, é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer nessa pegada também. Desenvolver o mundo e desenvolver alguns personagens numa história de ação. Eu vi Mad Max tanto, cara. Eu tô até um pouco enjoado. Mas qual que é o teu preferido dos Mad Max aí em ordem? Qual que é a sua preferência? Primeiro é o Cúpula do Trovão, né? Primeiro. O melhor de todos. Não. Não, não. Fury Road, pra mim, é o melhor de todos. Eu gosto muito dos clássicos, mas o Fury Road, eu acho melhor o Fury Road, cara. É, até... Eu sou o Mad Max 1, o 2, junto com o Fury Road. E daí o 3, pra mim, o mais fraco é a Cúpula do Trovão, pra mim. O 3 é muito duro, né? Eu acho também. A Charlize Theron tá fantástica aqui no último Mad Max. Roubou totalmente a cena. O 4, o 2, o 1 e o 3. 4, o 2, o 1 e o 3. Essa, pra mim, é a ordem. Eu também boto nessa ordem do Bruno Zappo. O 2, pra mim, o 2 foi o filme que eu descobri o Mad Max. Eu descobri o Mad Max todo. Mel Gibson sem camiseta ou Tom Hardy? Tom Hardy, Tom Hardy, fácil. Tom Hardy. Vendo, vendo lá, vendo. Tom Hardy, fácil. O filme novo é muito bom. A ação é frenética, a fotografia. Mas o segundo filme, esse filme novo, o quarto filme, ele é a Charlize Theron. Ele não é o Mad Max, né? Assim, eu acho a figura do... Ele é o Mad Max bem melhor que o Tom Hardy. Foi bem esnobado no Oscar, infelizmente, né? Não levou muita coisa. Isso foi foda, cara. Porque é filme de ação, velho. É o diretor do Miller ali, né? É. George Miller. George Miller. Ah, cara, merecia o melhor diretor, o melhor filme. Com certeza. Melhor trilha sonora. Deixa eu perguntar uma coisa. O Mad Max escrevendo o Ogiva. Ô, Julavo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tudo bem, agora você nem lançou o seu quadrinho ainda, mas obviamente já tá praticamente finalizado aí, né? É questão mais de detalhes. Você já tem ideia de outro quadrinho pra você escrever, cara? Ou você vai dar um tempo aí? Como é que tá essa parte aí criativa? Eu vou... Ô, Fernando, eu vou... Não, não é trilogia, não. É só esse quadrinho mesmo. Antes de continuar, às vezes vocês dão umas travadas pra mim. Eu tô fluindo. A minha conexão tá de boas? Tá, vou... Dá uma travadinha de leve, mas... Dá uma travadinha de leve, mas dá pra escutar tranquilo. É. Deixa eu ver se eu tô... Agora tá travando um pouquinho mais. Agora tá travando. Tá alguma coisa que tu mexeu aí. Deixa eu ver se eu tô com Wi-Fi ou se eu tô no 4G. Ah, eu tô... Tô conectando no Wi-Fi, mano. Aí a gente vai melhorar. Beleza, vamos ver. Porque aí você... Às vezes vem picado pra mim aqui, ó. Vamos ver aqui, pera lá. Quando eu tava no 4G, quando deu problema... Se cair, eu volto. Não, tranquilo. Pronto. O fundo preto de grama lá. Tenha o 100. Aí. Porque a coisa ele vai... Ele sai e volta aí. É ao vivo. Como é que o Faustão fala? Rolou com ao vivo, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Tá pegando o... Ó, vocês fiquem à vontade pra atravessar e fazer pergunta pros águas aí, galera. Sabe? Vocês não fiquem acanhados aí pra fazer pergunta pra ele, não. Acho que ele não desligou o Wi-Fi. Acho que ele desligou a energia lá do lugar. Fiquei reiniciar o Wi-Fi e ele desligou a rede toda. O que é isso, seus águas? É, acabou a energia, porra. Você viu? As pessoas falam a cara. Aqui, ó. Tem coisa rolando boa aí. O pessoal tá em reunião, os três em reunião ali. Pois é. Provavelmente, né? Vou adicionar ele de novo. Vou, Bruno. Vou lá. Vai dar uma linda. Agora vamos ver. Agora vai, pô. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tô no Wi-Fi aqui, pô. De um 5G. Então, Bruno, e aí? Como é que tá... Falta piorar. Não, não. Tá melhor agora. O que que você diria aí, se tem um próximo projeto, vai parar aí no Ogiva? O que que você tá pensando aí com relação a isso? Não, eu vou... Ó, eu vou... Cortou. Porra, Zago. E sempre para em umas posições maravilhosas, né? Não. Vamos, vamos, galera. Seguinte, quero dizer para vocês o seguinte. Comprem quadrinho do Pipoca para o Zago colocar uma internet decente. De fibra. Eu acho que esse Wi-Fi aí deve ser do vizinho. Nem é dele. É. Ó, comprem quadrinho... Compre bastante quadrinho do Pipoca para o Zago colocar uma internet decente na redação. Podem comprar um... Pelos links do Central. Exato. Eles compram pelo link do Central. Então... Tá? Mas compre um bloco e quadrinho para... Não é possível. Agora, não. Agora tá beleza. Agora tá feliz aí. Não, não é possível, velho. Toda hora tá caindo aqui. Que horror. Agora ficou, né? Daqui a pouco vai cair de novo. Vai cair de novo lá já, velho. O Zago tá no caminho do Wolverine, cara. Agora tão vivo. Pois é. Tá meio Wolverine, né? É. Agora foi. Não, agora tá tranquilo. Ô, ô, ô. Eu ainda tô vendo o seis meio picado e tal. Mas acho que tá melhorando. O Zago tem que voltar ao visual do Cavanhá aqui. Tamo tudo inteiro aqui. Não, daqui a pouco estabiliza. Daqui a pouco estabiliza. Não tô complicado. Vamos lá. Vai lá. Fala pra nós aí. O que você tem de projeto ou vai parar por aí por enquanto? Vamos lá. Ô, Fernando. A verdade é a seguinte. É tanto trabalho, cara. Dá muito trabalho fazer uma história em quadrinho. Mas assim, muito, 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 muito. Eu tô trabalhando de uma maneira surreal, tá ligado? Pra dar conta de fazer as coisas do Pipoca, as coisas do canal e as coisas de casa, com a minha família e o Ogiva ao mesmo tempo. Rapaz, isso tem me deixado maluco. A ponta deu assim, no momento. E junto com a pandemia. No momento, cara, o que eu tenho na minha cabeça é... Eu não quero fazer quadrinho mais tão cedo, de tanto trabalho que tá me dando, tá ligado? Aí eu só penso assim, não, mano. Eu vou pegar um ano pra descansar, porque senão eu vou ficar louco. Então o plano, justamente o que é? O que eu tenho na cabeça? Eu quero lançar esse Ogiva agora em novembro e eu quero cuidar pra que em 2021 o Ogiva continue vivo. Eu vou continuar divulgando o Ogiva. tentar fazer alguma coisa, sei lá, um trailer animado de Ogiva, tentar fazer reimpressão da tiragem, tentar manter a tiragem viva, fazer, sei lá, ver se eu consigo pegar uma pessoa pra fazer uma estátua, um bonequinho dos personagens, se eu ver que tá vingando. Perder os direitos pra virar filme. É, publicar na índia. Já pensou? Já pensou, Fernanda? Mas você fala brincando, mas é uma ideia que dá pra fazer também, né? Você pega, faz uma bíblia, faz uma bíbliazinha apresentando o mundo, apresentando a proposta, manda a história em quadrinho, vai que tem alguém que se interesse dessa. A gente tá vendo isso. É pra pensar em fazer. É o nosso Mark Miller brasileiro. É. O nosso Mark Miller brasileiro. Mas eu falei brincando, mas não foi tão brincando assim. Porque hoje é o mercado que tá muito aquecido o lance da adaptação de quadrinhos. Então o pessoal tá buscando isso. E queira ou não, hoje, o Pipoca tem uma visibilidade que é maior do que muitas editoras. Aliás, eu acho que o Pipoca hoje, Bruno, ele fica só atrás da Panini, da Mythos e talvez a Devir, em termos de lançamentos de quadrinhos no Brasil hoje. Qual outra editora que consegue lançar tantos... É... É, talvez a JBC. Não, a JBC? A JBC faz o quê? Desde abril lançou o quê? Três, quatro quadrinhos, cara? É porque eles pararam por causa da pandemia, né? Mas eles vão... A hora que voltar, eu acho que eles engatam uma quantidade de lançamento maior que a nossa, viu? O trabalho da Pipoca, quem curte o Pipoca, eu comentei no outro vídeo nosso aqui, que eu compro todos os quadrinhos de vocês. Eu tenho toda a coleção Pipoca aqui, em destaque na News Time. Pô, que legal! Quando a gente... Como a gente tende a prestar atenção em todo o lançamento da Pipoca, a gente tem essa sensação de que a Pipoca tem mais volume nele. Tem muito... Mas o lançamento de vocês... Eu digo, não comparando com o Panini, é claro, que o volume é bem intenso. Mas os quadrinhos de vocês chamam muita atenção dessa galera que tem no YouTube, e a gente acompanha direitinho, né? Então passa esse sentimento mesmo. É, a Panini lança em um mês aquilo que a gente lança em um ano, né, mano? É muito mais coisa, é... Não tem nem como comparar. Exatamente, só que por conta dos vídeos... A gente tem essa... Não, pode falar. Então, justamente, mas por conta dos vídeos, dessa proximidade que a gente acaba tendo com vocês, de toda a explicação que vocês realizam sobre o quadrinho, quando o quadrinho chega na nossa casa, a gente já se sente próximo dele. A gente já está bem informado, a gente já tem uma boa leitura, a gente já sabe muito sobre o autor, então, assim, acaba facilitando bastante. Então é como se já fizesse parte da nossa coleção, como se já fizesse parte da nossa leitura. Boa ideia, boa ideia. Ô, Bruno, por que vocês não começam a enviar pedaços de cabelo de vocês juntos, pra gente ficar mais próximo? Pra gente ficar mais próximo. Nos próximos, né? Por que você... Porra. Um pedaço de cabelo, hein? Tem bastante. Ele se aproximar mais. O estilo da barba, os menhãozinhos. Tem uma identificação com vocês. Ah, caiu. Caiu, cara. Caiu. Tem uma curiosidade, por que o Bruno, quando ele voltar? Pode falar. Se, assim, existe no mundo alguma editora que começou da mesma forma que o Pipoca? Vídeos de resenha e que está conseguindo um espaço no mercado como o Pipoca está construindo? Eu acho que o senhor... Eu acredito que eles foram os primeiros. Oi? Eu acredito que eles foram os primeiros. Que agora eu já tenho o Palminzone, que seguiu o mesmo caminho também, né? Cara, meu moleque, ele está aqui do lado. Ele está jogando aqui, Roblox. Aí ele fica aqui no Roblox, fica aqui, fica aqui. Aí fica com volume alto. Aí eu dei dois socos nele que ele desmaiou agora. Olha aí. Os caras clipam, recorda só esse pedaço da live. Dei dois socos nele que ele desmaiou. Vai, vou me cancelar. Continuar três estragos. Fernando. Fernando odeia a presença de criança. No mundo que está longe não é de se duvidar, viu? É, hoje em dia, cara, você tem que cuidar com tudo, velho. Até o teu cenário. Meu Deus, tem alguma coisa, meu Deus, isso tem um significado X. Ah, meu Deus do céu. Falando nisso, mudando rapidinho, eu estou no ar aqui, no ar-condicionado, cara. Aqui deu 39 graus. O Pedro sabe, Maringá, 39 graus, cara. Bateu 40, era 3 da tarde. Olha, olha aqui. Aqui em Brasília está bem quente e bateu ontem, se eu não me engano, 10% de umidade. Nossa, que beleza. Hoje eu estava acompanhando aqui, deu 12% de umidade. Ó, voltou, voltou. Ei, meu Deus do céu. Pessoal, reforço, comprem quadrinhos do Pipoca. Vocês estão vendo que a internet deles é, ó, sem comentário. Pelo centro central. Olha, mano. Mudei até de lugar aqui, vou ver se pega mais perto desse Wi-Fi desgraçado. O Sérgio tem uma pergunta. Ô, Bruno, o Sérgio tem uma pergunta para você. Pergunta aí, Sérgio. É, na verdade, assim, esse movimento que vocês fizeram no Brasil, um canal que começou com uma editora, eu me lembro lá, primeiro material de vocês lá, que foi muito divulgado pelo Universo HQ, que ajudou aí a dar um up para vocês. E vocês hoje, pô, estão bombando, não há quem não gosta do Pipoca e Naquim. No mundo já teve alguma editora que começou assim como vocês? Vocês sabem de alguma coisa nesse sentido? Fora do Brasil? Alguém que se projetou dessa forma que vocês conseguiram se projetar e chegar no mercado? Será que ele tá um? Não! Mas pelo menos a gente fica com essa bela imagem dele aí, o espírito dele continua na live. Ah, galera, ah, galera, infelizmente hoje a live tá que nem a outra live que a gente gravou e foi com o pessoal da Grafite Editora. Cara, eu coloquei o Wagner da Grafite e chamou um cara que é dono de uma gráfica, que é o Fernando, o nome dele também. E aí, cara, ele ia dar uma aula sobre custos, cara, gráficos, papel, tinta, tudo, 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 cara. Ele não conseguiu ficar na live, não conseguiu. Aí a live ficou, claro, ficou bacana que a gente conversou sobre outros assuntos, mas eu queria pegar esse daí e eu acho que a gente vai fazer de novo uma live aí e aí vamos mostrar pra galera aí o preço dos quadrinhos, o que influencia, o que não influencia, porque o pessoal tem muitas dúvidas. Lá a gente conseguiu esclarecer muitas coisas, né? Mas às vezes o pessoal fala assim, ah, mudar pra esse papel não vai alterar tanto o valor. É, o cara fala isso. Mas daí, no final das contas, você vê que dá uma alterada, assim. Porque às vezes você fala, pô, cara, 4, 5 reais a mais, dependendo, se você queria mais barato, né? Você queria um preço mais imposto. Vamos ver. O Bruno tá chegando de novo. O Pipoca já entrou um pouco nesse assunto uma vez e a Vec também, se não me engano. Agora vai, Bruno. Neymar, Neymar neles, Neymar. Vai lá, Sérgio, manda de novo a pergunta, vai lá. Tá escutando bem agora aí, Bruno? Pera, pera, pera. Vamos ver se vai estabilizar. Eu tive que sair do Wi-Fi e botei no 4G de novo, porque o Wi-Fi... Abaixa o volume da minha televisão e outra chama no telefone. Se eu ver que não vai, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu carro, vou lá pra casa e entro lá de casa. Referência, bom dia, companhia, Márcio. É, só... Agora tá indo. Cara, vocês têm um registro de alguma editora ter feito o trabalho que vocês fizeram no Brasil, que é começado com um canal de YouTube, falando resenhas, etc, etc, e vai virar um editor e bombar do jeito que vocês bombaram? Porque, assim, o trabalho de vocês é muito suficiado. Vocês se inspiraram em alguma outra editora que fez o mesmo fora do país? Ou é a iniciativa de vocês e não há registro de alguém que tem que fazer isso fora do Brasil? O som está sempre no caminho de vocês. Eu brinquei com o Naranjo semana passada no Facebook, porque eles começaram a fazer resenha. Agora eu falei, ó, o próximo passo é virar editora. Vocês veem esse movimento no resto do mundo? Já aconteceu? Olha, que eu saiba, Sérgio, foi Pipoca, foi a primeira que fez isso, de virar, de ser um canal de YouTube que se torna uma editora de quadrinhos. Eu não tenho conhecimento disso ter acontecido em nenhum outro lugar do mundo. A Amazon, que é a nossa parceira comercial mais forte, ela atua no mundo inteiro praticamente, em vários lugares. E também falou pra nós que, olha, toda vez que eles contavam esse case pra uma Amazon de fora, o pessoal ficava de cara, assim, impressionado. Nossa, é um canal de YouTube que virou uma editora de quadrinhos? Nossa, nunca vimos falar nisso daí, sabe? É meio que um case que a Amazon levava pra outras Amazon, assim, sabe? Negócio muito doido, né? E foi algo que acho que deu certo só porque a gente trabalhou como editor antes também, né? A gente trabalhou na Windows, trabalhou fazendo as coisas da Panini, e foi meio que isso que deu certo, tá ligado? E foi meio que... Você tinha know-how? É, a gente tinha know-how e também tinha o resultado dos associados da Amazon, né? Igual o Fernando aqui, ele fala, ó, compra pelo meu link, a gente faz a mesma coisa, né? Ó, compra pelo link. E aí você começa a ter um resultado de, olha, tô vendendo legal aqui na Amazon. Pô, se eu consigo vender esse tipo de quadrinho aqui, de outras editoras, e eu consigo fazer eu mesmo um quadrinho... Alô? Opa, estamos estudando. Opa! De repente deu um silêncio. É que o Fernando mutou ali, ó. Ah, isso, o Fernando mutou. Tinha uma criança falando aqui. A criança caiu, foi, ué, caiu de novo. Tô até traumatizado. Enfim, aí nós falamos, pô, e a gente sabe produzir um quadrinho, a gente sabe editar um quadrinho e trabalhar nele, enviar pra gráfica, e estamos vendendo legal. Pô, vamos unir o útil ao agradável, né? Vamos fazer uma produção nossa e vender. A gente ciente de que isso estava dando certo, foi uma empreitada que a gente já entrou sem muito medo de errar. Medo de errar sempre dá, né? Nossa, vou perder meu emprego, emprego que eu curto pra caramba, pra fazer um negócio do zero. Aqui vai que não dá certo. Mas a gente já tinha um pouco a certeza, sabe, entre aspas, aí, de que poderia funcionar. Foi o que nos incentivou a ir pra parada. E depois, por muito tempo, né, eu fiquei focado em fazer, eu e o Daniel e o Alê, fazer a empresa dar certo. Uma vez que ela deu certo, foi aonde eu falei, pô, agora acho que eu posso voltar e trabalhar lá no Ogiva, né? Eu acabei não conseguindo responder direito a outra pergunta, né, de se tem uma ideia pra fazer mais e tal. Obviamente eu tenho. Eu já tô, se eu quiser fazer um Ogiva 2 no futuro, eu já tenho uma sementinha na minha cabeça plantada, até coloquei um easter egg ou outro dentro do Ogiva 1, pra personagens que eu já imagino pro Ogiva 2, mas não é aquela coisa de trilogia, sabe? É meio que igual Toy Story. Cada Toy Story funciona independente, cada Mad Max funciona independente. Então, desde que vai tendo boas ideias, dá pra ir fazendo mais histórias naquele segundo, né? Mas aí seria mais pra frente. Em cima disso que você tá falando aí, é uma das perguntas que a gente tem que fazer sobre os personagens e sobre uma possível sequência. Claro que é muito cedo pra falar, havia até a expectativa de lançar na Comic Con, né, pra fazer todo aquele impacto e tudo do Ogiva 1. Não vai ser possível esse ano, talvez, né? Não sei se vai ter alguma coisa assim online, mas em cima dos personagens e de uma pontua sequência, tanto a Helena, o Cauê, a mãe ali, a Sara, que é a personagem que deu a entender que vai ficar na história ali, né, com todo um desenvolvimento. E a Pilar, que é aquela personagem que já tá aqui nesse preview, né? O previewzinho. Até pro sinal, o Petrek aqui, ó, ele assinou pra mim aqui e tu não achava... Olha que legal! Eu não te achava de nem... Não ia soar, cara? Cara, depois tava no estande lá da... Ah, lá da... Como que... Da Comics, é, a gente fez uma sessão lá. Quando eu consegui achar lá, que lá já tinha uma fila dobrando, ia lá em Minas Gerais e voltava pro estande ali, não dava? É, foi bem legal lá, bastante gente que compareceu. Mas em cima dos personagens, essa pessoa, a Pilar, né, Helena, Sara, são nomes que remetem a pessoas brasileiras. Eu vi ele num vídeo teu, que comenta que tu... Que esses... Eu acho que não é spoiler, não sei se é, tá no preview, que são seres jovens, né, alienistas, né? É, com os pais, que estavam na Terra, o primeiro do espaço, isso aí não ficou bem claro. E que eles entraram em seis nações, né? Uma delas é o Brasil, Estados Unidos, China, África do Sul e tal. Esses personagens, essa história, ela tá se passando pro Brasil, dá pra cravar isso aí? Porque não sabemos, né, existem brasileiros que moram em outros países, né? E essas três ogivas aí que atingiu China, Rússia e Estados Unidos, abre uma margem pra continuar a história com outras três ogivas, que são mais três nações? Ou tô viajando, isso aí é uma coisa que tu não pensou ainda? Não, dá hora, mas você tá mal por dentro da parada aqui, dá hora. Mas eu vou explicar certinho, o quadrinho, ele se passa, sim, no Brasil, ele se passa no Brasil. Só que eu não quero, eu pensei o quadrinho inteiro, inteiro, de uma forma que não tenha recordatórios. Recordatórios do tipo assim, Brasil, ano e tal, sabe? Isso eu não quero colocar. Ou então, no dia seguinte, enquanto isso, esse tipo de coisa não vai ter na história. Então, nós vamos descobrir, nós vamos entender o que é o Brasil, através das conversas dos personagens. Então, em determinado momento, a Pilar vai falar que a ogiva caiu aqui, mas foi em outro estado. E aí, pelas pistas ali dos mapas que vão aparecer na história e tal, vai ficar meio claro que a história se passa no Brasil. Aí eu pensei em nomes que realmente fossem nomes brasileiros, né? Os quatro personagens principais, cinco personagens principais da história, dois apareceram no preview, que é a Sarah e a Pilar. As demais aí no preview, quem já leu, viu o que aconteceu. A Helena, Cauê, já viu o que aconteceu com esses personagens, quem viu o preview. Os outros também têm nomes brasileiros, exceto um, que não é tão nacional assim, apesar de ter brasileiro, que eu já conheci com esse nome. Um é o Ramiro, o outro é a Leila e o outro é o Abbas. Abbas é o nome mais incomum, mas também tem pessoas que moram aqui, se não me engano, é mais do Oriente Médio esse nome. Mas tem pessoas que moram aqui, que se chamam Abbas. Tanto que você tem uma dica do Aldo Solano, sabe o Aldo, irmão do Camilo Solano? Ele falou, o que você chama aí de Abbas? Tem um cara, um camarada meu lá de São Manuel que chama Abbas e tal. Eu falei, pô, que nome massa, cara. E eu queria um personagem que tivesse esse tipo de etnia, né? Uma pessoa mais do Oriente Médio e tal. Aí eu falei, vai ser o Abbas, então. Mas os outros nomes são bem nomes brasileiros. E se passa assim no Brasil. E aí a ideia justamente é ser meio Walking Dead. Walking Dead a gente tem a epidemia de zumbi. Mas a origem da epidemia de zumbi não é o foco da história. O foco são... os zumbis já estão aqui, a gente tem que lidar com eles e tem que sobreviver. Esse que é o foco. O Giva é a mesma parada. O Giva, o mundo está invadido por esses monstros. Eles são alienígenas, eles são monstros que vieram de dentro da Terra, vieram do mar. Não é dito ao certo isso. Existem pistas que vão guiar sobre a origem disso. Mas eu, como autor, criei toda a origem, sei toda a parada. Sei que elas estão ligadas ao Givas e tal. Isso é pontuado na história. Mas a origem, nessa história em específico, não é o que conta. Só que, obviamente, se um dia eu quiser fazer uma origem de tudo, contar como aconteceu, igual aquele Um Lugar Silencioso vai fazer agora no segundo filme, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Você volta no tempo e mostra como tudo aconteceu. Mas, pessoal, se vocês quiserem, eu posso contar o final do Giva. É, o Pedrinho já leu, é verdade. Leu no preview, né? No preview não, no layout. Só rabiscado. Não, eu li toda a história, só que eu não tinha a arte do Petreca. A arte finalizada dele, eu já li toda a história. Só rabiscado. É, só rabiscado. Com certeza vai ser outro impacto, eu lendo a história de novo com a arte do Petreca. Obviamente, vai ser outra sensação, não tem tudo. De lá pra cá, o texto mudou muito, Fernando. O texto mudou muito. Algumas cenas a gente mudou também bastante. Vai ser outra coisa, né? Mas você tem a escrever uma frasezinha pro preview lá. Ah, é verdade. Escrevi a frasezinha. O Bruno, deixa eu fazer uma perguntinha pro Bruno. Bruno, você lembra que eu sempre enchi o teu saco, o pessoal daí do Pipoca, pra trazer Jodorowsky pro Brasil. E aí você falava, putz, cara, Jodorowsky é foda. Os direitos lá são caros e tal. Até porque uma das principais obras dele tava com a Devir, que era a Incau. E agora vocês anunciaram que vão lançar o Incau, o Moebius, o Jodorowsky. Então, eu acredito que vocês lançando o Incau, isso quer dizer que vocês vão lançar antes de Incau, depois de Incau, e a caça dos metabarões. Que, na minha opinião, o pessoal pode achar que isso é uma herége de falar isso, mas eu gosto mais da caça dos metabarões, que é o spin-off da série Incau, do que propriamente de Incau. Apesar de que eu gosto de antes de Incau, eu acho bem bacana. O depois de Incau é inédito no Brasil, né? A Devir lançou só o Incau, a série principal, com o Moebius, o antes de Incau. E eu amo a caça dos metabarões. E assim como outros também, que são similares à caça dos metabarões. E aí, o que você teve a dizer sobre isso? É, o Incau é aquele caso de coisa que vazou, né? Na verdade, oficialmente, oficialmente, não está anunciado. A gente não postou em Instagram do Pipoca, não postou em Facebook do Pipoca, não fez vídeo gravando, não tem nada. Mas assim, extra-oficialmente, ele está vazado. A galera vazou ele, o Facebook descobriram e tal. Então, ele está vazado. Mas, Fernando, dá para dizer que você tem razão no que você está dizendo. Você tem razão. A gente tem a série programada, mas não está tudo licenciado ainda. Mas, claro, que a gente tem interesse em licenciar todo o restante da continuidade no negócio. E uma coisa que dá para dizer também, já para deixar a galera menos na expectativa aí, não é um lançamento de 2020 ainda. Não é um lançamento de 2020. Isso aí é lá para 2021. Mas é em 2021, logo no começo do ano. Então, a gente talvez ainda venha anunciar oficialmente esse ano. Primeira mão, primeira mão. Talvez ainda role isso. Isso é a primeira mão mesmo, que ainda não tinha sido divulgado. E, mano, só posso dizer para vocês uma coisa. Quem tem a edição antiga, não vai querer manter ela depois de ver o que nós vamos fazer, cara. Não vai querer. Porque nós vamos fazer um bagulho muito louco. Um bagulho muito, muito louco. Não, aí ele me solta essa informação e fala que só vai ser em 2021. É para acabar. É só para 2021. Eu vou esperar, eu vou esperar. Mas a pré-venda vai vir antes. Ah, vem antes, né? Vem antes. A pré-venda pode ser ainda esse ano. A pré-venda pode ser esse ano. Bruno, você com certeza é o principal responsável por trazer mangás por Pipoca e Nenquim. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Você é um cara que, entre os três, é o mais apaixonado por mangás. E o que mais leu. Você trabalhou como editor de mangás e você também, dá para ver que você é o que mais leu e é o mais apaixonado. Você tem interesse em trazer séries um pouco mais longas aí de mangás, cara? Não diria aí com 50 volumes, mas mangás aí com 5, 10 volumes. Já estão trazendo agora com 3, mas 10 volumes aí. Vocês têm essas ideias de séries um pouquinho mais longas aí? Como é que está isso? Caiu! Não, acho que ele está aí sim, só que ele não consegue responder, eu acho. Caiu de novo. E pior é que o Bruno, acho que não vai poder ficar muito, cara. Ele tinha me falado já, o Fernando, eu não vou conseguir ficar muito. O pessoal vai dar uma calosa. É, eu não sei, mas ele travou aqui. Olha aí, galera. Ah, cara. Deixa eu responder aqui o Alisson. O Asterius Follip, ele é da Companhia das Letras, tá? Isso, Companhia das Letras. Ela não é da Devir. Mas a Companhia das Letras, por ser uma editora grande, consideravelmente grande, ela não deve abrir mão desses materiais mais clássicos. Apesar de que... Isso que eu ia falar. Pô, já passou da hora de ter um relançamento de... Pronto, hein? De Asterius Follip, cara, é sensacional. Ó, é um dos quadrinhos experimentais mais legais que você pode imaginar, cara. É simplesmente sensacional. É 300 reais aí na internet aí. É, em termos artísticos, cara, Asterius Follip é sensacional. Mas tá com a Companhia das Letras, né? Ô, Zago, vocês não tentaram negociar... Vocês não tentaram negociar a Asterius Follip, não, né? Que tá parado lá com a Quadrinhos na Companhia. Não, ainda não. Não tá nos planos, não. Ô, Bruno, eu vou liberar o pessoal perguntar aqui. Eu sei que você tem compromisso, não pode ficar muito. O pessoal, eu acho que... Ah, estrelinha, né, Fernando? Estrelinha. Ele tá fazendo esse propósito pro pessoal comprar... Comprar bastante quadrinhos... O pessoal compra bastante quadrinhos de pipoca pra eles colocarem uma internet decente aí. Não, o Parencal subiu pra cabeça. Não, agora é outro vídeo. Na verdade, ele... Será que vai rolar o Parencal meio que no formato do aquele Wednesday Comics da DC, imaginam? Ô, seria legal, hein? Caramba! Ô, Fernando, e se o Bruno não fosse em casa lá, na internet dele lá, sabe que... Embaçado lá, em casa? Foi? Ele disse que, de repente, é em casa lá, que a internet dele tava melhor. Acho que daí é muita mão, né? Prender ele, assim, tanto tempo. Ah, cara, acho que daí... Nem que a gente faça remarque uma outra live, a gente faça alguma coisa... Galera, desculpe, tá? Vocês estão vendo que, infelizmente, é o... De repente, ali na... Na região ali do escritório dele, talvez esteja de ruim, né? Ali a internet hoje, né? Que depende do... Se a gente faz essas coisas assim, depende do tempo, né? São Paulo chove toda hora. Não, se ele fosse aqui de Maringá, eu já sabia qual que era o provedor dele, mas beleza. Cara, só uma outra curiosidade que eu tenho do Pipoca, assim, o material que eu... Que eu vejo que no Brasil não vingou tanto, e eu não entendo, cara. É aquela série Criminal. Alô? Ah, do lado. Alô? Alô, Bruno? Volta, Zago! Volta, Zago! Volta, Zago! Eu estou ouvindo! Pô, acho que eu vou ficar no meu computador. No computador a conexão tá ótima, no celular tá uma bosta, mas no computador não tem webcam. Não, não tem problema. Ele tá escutando seu áudio aí, cara. Ô, Zago, você, infelizmente, cara, você é feio, não tem problema não, cara. Não tem problema, não é? É verdade? É até mais bonito. É até melhor a palavra, não é? Deixa uma foto do Danielzinho. Vou colocar uma foto do Shual aqui agora. Tem como pôr uma foto aí, Fernanda? Pôr uma foto do... Do Shual, do Shual. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Aí, olha lá. Fica só isso aí agora, ó. Pela vez que eu tô ouvindo. No computador eu vejo vocês fluido, eu vejo vocês fluido, consigo acompanhar o chat. Não tá aparecendo com o Alexias? No celular não tava dando, não, cara. Alexias, liga a televisão. Olha, eu mudei o seu nome só. Como é que você mudou meu nome? Zago, você... Boa! Pelo menos eu tô ouvindo vocês fluido aqui no computador, gente. Fechou, fechou. Vamos pedir desculpa pra galera e vamos que vamos. Vamos lá, porque eu sei que você tem compromisso, você tá cansado e vamos lá, então. Você comentou aí, né, que pretende aí fazer... Ah, eu tô falando dos mangás, na verdade. E aí, vocês têm ideia de lançar mangás, uma série um pouco mais longa aí? Cara, tá nos planos, viu? Tá nos planos. Por que que acontece? Ó, outra coisa que vai ser também revelação... Revelação aqui, hein? Que não falamos isso ainda antes. É uma casinha de ferninho em primeira mão, hein, Fernando? É, primeira mão. É, primeira mão. Primeira mão, Zago sem rosto falando aqui. É... Aí eu posso falar à vontade? Ele, por qualquer coisa, eu falo pros meus sócios que não era eu. Vocês viram meu rosto? Não era eu. Era isso. Era alguém que tinha a minha voz me imitando lá e falando as coisas, galera. Exatamente. Era o último. Fernando, o que que nós pensamos, né? A gente pensou assim, poxa, tem muita coisa boa pra lançar e a editora tem que crescer, né? A gente tem que continuar lançando coisa. Porque vai tendo mais custo também, mais funcionário, mais estoque, aluguel e tal. E como que você fatura? Lançando mais. Aí nós pensamos, mas como que nós vamos lançar mais sem uma coisa canibalizar a outra? Aí é aquela questão. Aí a resposta é meio óbvia. Até eu falei pros caras. Eu falei, gente, a única maneira de expandir o catálogo, lançar mais, sem coisas canibalizando outras, é lançando mangá. Por quê? Porque mangá tem um público todinho à parte aí que só compra mangá. Tem galera que realmente não coleciona quadrinhos como um todo. Só coleciona quadrinho mangá. Pessoal que só compra mangá da Panini, mangá do JTBC, da New Pop. Então vamos tentar adentrar esse nicho com bastante força. Então vamos que vamos. Aí o plano ano que vem é ter pelo menos um mangá por mês. Aí, é claro que talvez janeiro, que é o mês mais fraco, não tenha. Mas aí fevereiro, março, abril, todo mês um mangá. Talvez em dezembro, que é o mês mais forte, tenha dois. E aí ficam doze no ano ou treze no ano. E no meio disso tudo, é muito difícil você continuar achando bons mangás que sejam apenas volume único. Você vê aí, o Satos Magishiden já são três. O Recadoado, que a gente compilou tudo em dois. Então tem muito mangá que vem o ano que vem, que vai ser série. Então ano que vem nós temos mangás com dois volumes. Nós temos mangás com três volumes. Mangás, volume único também. E vai ter uma série que serão quatro volumes. Então em 2021. Em 2021 é isso. Deixa eu até pegar aqui, marcar. Do Tezuca, Bruno? Pode falar. É do Tezuca? Não, isso eu não posso revelar ainda. É cedo demais, a gente tem contrato ainda. É, não pode porque tem questão de contrato, que está rolando conversa e tal. Mas assim, uma coisa que eu posso dizer. Eu quero lançar mais coisa do Tezuca, sem dúvida. Eu quero lançar, se eu puder lançar Buda, se eu puder lançar obras inéditas aqui. Nós estamos correndo atrás, assim. Estamos correndo atrás. E aquilo que nós falamos no vídeo do Pipoca é verdade. Se o recado a Adolf for bem, e está indo muito bem até agora, e a gente conseguir provar para os licenciantes da Tezuca Productions que o produto deles foi tratado com carinho por nós e mostrar para eles impressos, eles já falaram. Então, ó, a gente licencia mais. Antes, nós queremos sentir vocês. Vamos ver se vocês realmente são uma editora boa para cuidar dos nossos produtos. Eles tendo certeza com o recado da Adolf, o que da nossa parte a gente tem, a gente aposta que eles vão gostar muito, porque nós estamos fazendo um trabalho legal. Aí a gente vai correr atrás de outros, sem dúvida nenhuma. Mas é cedo para falar se vai ter outro Tezuca ainda. A intenção a gente tem. Mas vai ter uma série com quatro volumes, vai ter outra com dois, vai ter outra com três, aí vai ter outra com um, aí vai ter outra com dois. Se não me engano é isso. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É isso mesmo. Vai ser mais ou menos isso aí no ano que vem. Bruno, Bruno, apesar do sucesso do catálogo de vocês estar recheado de artista bons, né, renomado, com o Eisen e tudo, ainda é muito difícil para vocês, como editora, negociar algum título com os japoneses? Ainda é difícil ou já está mais fácil? Está ficando mais fácil agora, mas ainda é mais difícil. Nossa, eles são bem mais complicados. Para os japoneses, pouco importa se eu lancei o Alan Moore, se eu lancei o Jack Kirby, sabe? Eles não se interessam muito por isso. O que eles têm interesse realmente é se eu lancei mangá. Se eu lancei mangá, eles querem saber qual e como foi o acabamento, sabe? Aí vai. Mas a partir do momento que a gente fez alguns lançamentos no ano passado e já temos alguns bons desse ano, pô, nós lançamos Tezuka, nós lançamos Hiroshi Hirata, já são nomes grandes lá, clássicos, né? Os caras já tratam a gente de outra forma. Então, ó, pode ser interessante. Mas até hoje, cara, já aconteceu da gente entrar em contato com o licenciante, falar, ó, queremos lançar isso no Brasil. E o licenciante olhar para nós e falar, não, não quero licenciar, não. Aí a gente vai... Nossa! Por que não? A gente quer lançar, ninguém vai lançar isso aqui no Brasil. Eu pago! É, eu vou pagar, exatamente. E os caras, não, 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 não temos interesse em lançar, lançar não, obrigado. Aí a gente puxa a vida, mas por que não, tal? Aí não responde mais, acontece, cara. Aí a gente é insistente, né? Depois a gente volta e tenta de novo. Bruno, duas perguntinhas para você. A primeira é o seguinte, por exemplo, aquelas obras que saíram pela Courage... A Courage está voltando agora, mas obviamente perdeu o direito de boa parte do catálogo. Algumas coisas da Panini, que saíram também lá no início, quando a Panini começou a lançar mangás, como, por exemplo, Cry Freeman, que é do Koiki, né? É do Samurai Executor, que também é do Koiki, o Samurai Executor, e Cry Freeman, se não me engano, também é dele. Vocês têm interesse de ir atrás dessas séries? Você sabe se elas estão com a Panini ainda? Qual que é a situação desses mangás? E a segunda questão é a parte das editoras brigando pelos direitos de alguns produtos. Como é que você vê esse cenário no Brasil? Ele tem alguma coisa meio forte, meio pesada? Eu sei que pode ser até um pouco polêmico para você falar sobre essa questão de bastidores aí, mas é aquele lance, né? A gente sabe que eventualmente, quando uma editora se interessa por um determinado material, e principalmente se ela revela isso, vem outras três, quatro em cima daquele material e acaba até inflacionando o preço daquele produto, que normalmente conseguiria ser por um preço mais em conta. Como é que é essa questão aí, primeiro, dos mangás aí da Conrad e Panini, esses mais antigos, e essa questão das editoras aí? Aí eu vou passar para o Marcio, para o Pedro, para o Sérgio, fazer cada uma uma pergunta, e eu vou abrir para o público aí para esse vídeo não ficar assim tão longo. Então, galera, já vamos preparando as perguntas de vocês aí. Vamos lá, Bruno. Manda, manda. Nossa, mas primeiramente, gostaria de dizer que apesar de eu não estar com o rosto, eu estou muito mais tranquilo. Eu estou ouvindo vocês com fluidez, gente. Que bom, que bom. Estou bem contado no celular. Aqui, como o computador fica no cabo, vai estar gostoso de papiar. Está muito bom. Vamos lá, vamos por partes. O Crying Freeman, sim, ele é do Kazuo Koiki e ele é do Hiyoshi Ikegami, né? Ikegami, o desenhista. E o Vingança na Neve, lá, o Yuki, é do Kazuo Koiki também, com o Kazuo Kamimura como artista. Gente, vocês estão ligados. Vocês conhecem o gosto de nós três, o Pipoca. Eu amo esses mangás todos. Eu tenho o Crying Freeman na coleção e eu tenho o Yuki, Vingança na Neve, na coleção. E eu acho um pecado que essas coisas estejam fora de catálogo há tanto tempo. Esses são mangás extraordinários. É que nem, por exemplo, Preacher, Sandman. Essas coisas têm que ficar em catálogo o tempo todo. A Panini está certíssima em vir e mexe reimprimir essas obras. Porque são obras cruciais. Elas têm que estar disponíveis. É a mesma coisa desses mangás do Kazuo Koiki. Eles têm que estar disponíveis. Então, sim, a gente tem total interesse em lançá-los. Agora, eu não posso confirmar se eu tenho direito disso ou não. O que eu posso dizer é isso. Eu tenho interesse. E aí, como é que funciona, indo para a segunda resposta, como é que funciona esse negócio de briga de editora para conseguir uma história em quadrinhos? Eu não tenho hoje como saber se o Yuki ou o Crying Freeman ainda estão com a Panini. Eu suponho que não. Porque os contratos funcionam assim. Eles têm um tempo de duração. Geralmente, quando você assina um contrato com um licenciante, depois de três anos, você tem que renovar. Quando não é três anos, é cinco anos. O mais comum é três. Então, você tem três anos para lançar aquela obra. Se depois de três anos você tiver interesse em renovar, você tem prioridade. Pelo contrato está lá. Você tem prioridade. A editora, se você tiver interesse em renovar, o licenciante não pode falar, não quero mais com você, vou dar para outra. Não. Você tem a prioridade. Mas se você for renovar, você tem que novamente pagar advence, ou seja, dar um avançado de uma outra tiragem. Pagar adiantamento de outra tiragem. Então, você tem que reimprimir. Você não basta só você falar assim, ah, eu quero renovar por mais três anos e não fazer uma nova impressão. Não. Você tem que, por obrigação de contrato, reimprimir de novo. Você pode até não imprimir. Mas você vai ter que pagar a tiragem para o cara. Então, você vai perder dinheiro, pelo menos as contas, só. Então, você tem que imprimir. Se depois de três anos você falar, o produto não vendeu bem, eu não vou renovar o contrato, beleza, acabou. Você não renova o contrato. A editora, a licenciante lá fora, pode vender para outra no Brasil, se quiser. Como o Yuki e o Crane Freeman já faz muitos anos que não saem no Brasil, eu acho que a Panini não tem mais esses direitos. Porque eles não seriam loucos de ficar renovando e pagando tiragem sem lançar isso no Brasil para o público. Então, eu aposto que eles não têm esses direitos. Só que, pode ser que eles estejam trabalhando agora nisso? Eles tenham licenciado agora para lançar em 2021? Pode. Aí eu não tenho como saber. Essa que é a incógnita. E como acontece de brigas entre as editoras? Na verdade, essas brigas, a gente fala briga entre aspas, porque as editoras são todas muito camaradas umas com as outras. Existe uma política de boa vizinhança que a grande maioria cumpre. Então, sei lá, o Pipoca está lançando um chapote, a Devir não vai lá pegar e lançar um chapote eles. A Devir está lançando os quadrinhos lá da Image, as séries principais da Image. Não vai lá o Pipoca e ficar brigando pelas mesmas séries da Image que a Devir lança. Existe essa política de boa vizinhança. Tem exceções, né? Tem exceções, sim. Tem exceções. Alberto Brecque, por exemplo. Nossa, o Alberto Brecque está tendo... Todo mundo está buscando um Brecque hoje, né? E aí o que acontece? Quando, muitas vezes, sem querer, bate os interesses, né? Então, você vai lá e você faz uma oferta... Você faz uma oferta para um licenciante de um quadrinho que está bombando lá fora. Vamos supor o Grama. O Grama está bombando e tal, eu vou lá e faço uma oferta. O caso do Grama não foi assim, tá? Só postando o exemplo do Grama para aleatório, assim. O do Grama, na verdade, quem ofereceu para nós foi o licenciante. Ele veio para nós e nos ofereceu, não teve confusão. Mas vamos supor. O Grama está bombando lá fora, aí eu faço uma oferta. Aí vem o licenciante e fala, olha, já tem uma editora brasileira que nos fez uma oferta recentemente e está interessada nesse título. E eles estão oferecendo um pouco mais. Vocês gostariam de cobrir, fazer uma nova oferta? Aí o que o licenciante começa a fazer? Leilão. Entendeu? Ele faz um leilão e aí ele consegue ganhar ou não. Então, o Pipoca e Nequim já passou por algumas dessas situações de leilão. E eu acho, posso estar enganado, porque quem cuida disso é o Alexandre. Ele é que cuida mais desse fator de licenciamento. E já são tantos quadrinhos que é difícil manter tudo na cabeça. Mas eu acho que a gente nunca ganhou um leilão desse. Eu tenho quase certeza que a gente nunca ganhou um leilão desse. A gente acaba publicando a mula, porque realmente vai ficando muito mais caro. E a gente pensa assim, bom, já tem alguém interessado? Então não vamos cruzar o caminho de ninguém. Deixa quieto. Vamos para lá. Agora, quando nós somos o primeiro, às vezes acontece isso. Da gente fazer o lance e o cara fala, ah, beleza, tem aqui, tal, tal, tal. Aí depois de um tempo ele vem e fala, poxa, outra pessoa ofereceu. Queria ver se vocês conseguem incrementar a oferta, tal, tal. Aí, pô, mas nós somos os primeiros, tal. Aí a gente até dá uma incrementada para manter, para não sair dos nossos trilhos, dos planos. Mas é assim que funciona. O licenciante, inclusive, ele tem a ética de nunca revelar quem é que está buscando aquilo. Ele não fala, por exemplo, a Mino está interessada, a Devir... Não, ele não fala. É uma ética do mercado. Você não fala. Você vai descobrir um ano depois, quando sair no Brasil, Ah, era a Mino, que estava publicando aquilo lá. Ah, olha, era a Devir, pô. Sabe, acontece. E a gente não tem picuinha disso aí, não. Tanto que fica entre nós, fica entre os bastidores. Mas a gente depois vai e divulga esse quadril, porque a gente curte ele pra caralho. A gente quase ia lançar ele, então a gente vai e divulga, de boa. Tanto que vocês veem que a gente fala das outras editoras direto lá no canal, né? Não tem problema nenhum com isso. Mas acontece, mano. Leilão, como eles falam, né? Sim. Vamos lá, Pedro. Manda uma pergunta aí. Você tem alguma pergunta? Ô, Bruno. Eu. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo extrair mais uma informação aí de primeira mão. Eu, como apaixonado pelo Conan, personagem sensacional, que tem me acompanhado há muito tempo. Vocês falaram que vão publicar mais coisas do Howard também, né? Sim. Que tem interesse, pelo menos, de publicar. Ele já tá pintando por aí agora, no começo do ano? Já vai rolar uma pré-venda daqui a algum tempo? Você consegue soltar alguma informação sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar uma informação aqui pra vocês. que essa informação é interessante. Só lembrando que é um cara imitando sua voz, não é você. E o Fernando deve saber de alguma coisa. Fernando deve saber de alguma coisa. Esse que tá aqui não é o Bruno Zago? É o imitador? Supostamente é o Bruno Zago. Supostamente. Supostamente. Supostamente é o Bruno Zago. Quer ver uma coisa? Deixa eu pegar uma informação aqui. O Robert Howard, ele faleceu em 1936. Se não me engano, no ano que vem, vai fazer não sei quantos anos da morte dele. Não, não é de domínio público, não. Não? Se não me engano, é 95 anos da morte dele. Uma coisa assim, o ano que vem. Ou do aniversário dele, eu não lembro mais. Ele nasceu em 1906 e faleceu em 1936. Aí a gente tava fazendo os cálculos e chegamos à conclusão de que 2021 é um aniversário dele. Então a gente tem planos pra lançar Howard em 2021, sim. E como é domínio público, facilita bem. Só que acontece o seguinte, o Conan também é domínio público. Mas aí que tá, é domínio público. As histórias, a marca Conan não é. A marca Conan é da Conan Properties, que é a empresa que cuida disso lá fora. E aquela edição que a gente fez, a do Frank Frazetta, a capa, o direito autoral é das filhas do Frazetta. As ilustrações internas, elas são daquela editora Del Rey, sabe? Que lançou também um, que foi feito com a Conan Properties lá também. Então apesar de ser domínio público, a gente pagou direito autoral pelas ilustrações, da capa, as ilustrações internas, pela marca do Conan, pelo logotipo do Conan. Tudo isso é pago direito autoral. Então, ano que vem, a gente tem interesse em lançar outras coisas do Howard também. E existe material bom dele a dar com pau. Tem as histórias do Ray Cool, tem as histórias do Bram McMorny, que tem aquele clássico Vermes da Terra, que é foda pra caramba. E tudo isso tem ilustração do Frazetta também. E como a gente quer tentar sempre pegar umas edições caprichadas, a gente fica vendo lá com a Conan Properties e com a Del Rey, se eles têm coisas pra incrementar as edições, deixá-las bonitas e tal, tal, tal. Mas, mano, o pessoal que acompanha o canal e tal, eles podem ficar sossegados, que a gente não vai abandonar o Howard, não. A ideia é lançar muito mais do Howard. E já dá pra dizer que em 2021 vem pelo menos duas publicações ligadas ao nome dele. Maravilha! Duas publicações ligadas ao nome dele. Ligadas ao nome dele! Veja bem, ligadas ao nome dele! Tá? Ou seja, pode ter aí uma história em quadrinho que é de um personagem dele desenhada por outra pessoa? Não sei, pode ter, né? Uma criação dele! Pode ter, pode ter também! Ô, Sérgio, manda uma pergunta aí, depois nós vamos com o Marcio. Existem alguns materiais que saem por algumas editoras que você percebe que tem uma certa crise de identidade. Aí sai e você vê que não faz tanto sucesso, mas tem a cara de outra editora, né? Um exemplo de um material assim foi Criminal, que saiu pela Panini. Ele tem cara de De V, tem cara de Pipoca e Nanquim, né? E assim, isso já saiu muita coisa do Ed Brubaker e do Sean Phillips depois de Criminal, né? Pope, coisas aí que estão bombando, que todo mundo diz. Eu não li, particularmente eu não li, que dizem que são materiais incríveis. Vocês têm interesse em trazer esse tipo de material pelo Pipoca ou isso... Tô colocando vocês já pra competir aí por alguma licença? Olha, assim, mano, eu sou fã de gibi antes de tudo. Eu tenho interesse basicamente em tudo que é de bom. Mas uma coisa que eu posso falar, sim, é que a gente já tá com 2021 fechado e 2022 quase inteiro fechado também. Uau! E não tem nada do Brubaker e do Sean Phillips nesse meio. Pelo menos por enquanto não tem. Por quê? Porque a gente realmente pensa assim, ah, isso aí tem mais cara da Devira agora. É uma coisa que a gente pensa, sabe? Mas óbvio que se a gente ver que não sai nunca, não sai nunca, não sai nunca, uma hora a gente vai correr atrás e pegar também. Só que a Image Comics, ela é tão complicada de negociar quanto os japoneses, cara. Eles não dão muita bola pra gente. Tinha lá uma pessoa interna da Image que começou a ser amiga nossa, negociou lá, intermediou por Deus ou pelo acaso conosco, licenciou um quadrinho da Image que nós temos pro ano que vem. Tem um da Image pro ano que vem. Um que é bem a nossa cara, que eu não vejo outra editora lançando no Brasil. E nós pegamos, que é já pra 2021. E essa moça saiu da empresa, entrou outra pessoa no lugar dela que esnoba a gente também igual. E a gente não consegue negociar mais nada. Então, por enquanto, por enquanto isso não tá no plano. Mas são quadrinhos fenomenais, cara. A Devir, que tem lançado muita coisa deles, inclusive agora esse East of West. Esse East of West é East of West ou é East? É do Jonathan Hickman. É East of West. É do Jonathan Hickman. É, exatamente. Esse quadrinho, por exemplo, a gente via que ninguém lançava, mas fica uma pressão, não é possível que ninguém vai lançar isso daí. Meu Deus do céu. É igual aquele do Jason Aaron lá, o... Como é que é o nome? Aquele do Jason Aaron, gente? O South of Baster. Ah, o South of Baster. É, a gente fica de cara. Como ninguém lança isso daí, pelo amor de Deus. Aí veio a Devir e anunciou o East of West. Aí a gente, ó, tá vendo? Realmente a Devir tá pegando e tal, né? Mas não, esses dois não estão nos planos, pelo menos não agora, em 2021. 2022 já tá parcialmente fechado e ainda não entraram esses caras ainda nele também, não. Pô, porque a sensação que eu tenho é que isso não vai entrar pela Devir em breve, não. Assim, o material já tá parado há muito tempo. Muito tempo, né, cara? É o mesmo fenômeno do Starman. Saiu na hora errada e aí criou-se uma certa celeoma e ninguém pensa em lançar mais. Eu acho que quem lançar vai encontrar um público novo, um público preparado pra consumir esse material que ele vai bombar. Que é bom demais. Mas tem muita coisa, né? Tem aquele Pump, tem aquele Kill or Be Killed, né? O Kill or Be Killed eu já li. É fantástico. É fantástico. Pois é, velho. Tem Reckless, Fatale. Também não tem um que se chama Fatale? Fatale. 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 É, mano. Incógnito. Tem muita coisa da hora dele, velho. Dessa dupla. Vamos lá, Marcio. A sua pergunta a gente vai abrir aqui, que eu já tô colocando algumas aqui. Vamos lá, Marcio. Bruno, primeiramente eu quero parabenizar vocês pelas três indicações no HQ Mix, né? Treze. Treze. É, treze. Isso aí. Treze indicações, né? Valeu, valeu. É, entre elas do Virgem depois dos 30, né? Solitário, o Gênero, o Roseira, medalha em Gênero, né? Então, fantástico. Parabéns pelas três indicações aí, né? A vocês do Pipoca Lequinha. É um trabalho excelente de vocês. A pergunta que eu queria fazer pra ti, na verdade, é sobre uma delas, na verdade, né? É o Virgem depois dos 30. E fazendo um comparativo, né? Não que sejam iguais, né? Mas que sejam, assim, que sejam bastante tocantes, né? Com grama. Grama é um quadrinho que mexe com a gente, né? Que expõe muita coisa, né? De outras nações, de outros países, culturas e tudo mais, de guerra e tal. E o Virgem depois dos 30 expõe uma parte do Japão que ninguém sabe, assim, que ninguém espera. E que é um caso bastante difícil de ser tratado até internamente lá no país. Poderia falar um pouco de como é que foi trabalhar nessas duas? O que que tu acha dessas duas em termos de polêmica, aceitação do público, né? O pessoal ingere de que maneira esse tipo de leitura pra vocês? O Virgem depois dos 30 foi o mangá que inaugurou o selo Drago, né? Na época a gente tava um pouco preocupado com a repercussão. Nós falamos assim, puta, vamos inaugurar com um negócio tão polêmico, né? É um negócio que, na verdade, expõe um lado não muito bacana do Japão. E aí a gente tá tentando abrir mais as portas com os japoneses. Aí eles vão ver que nós lançamos o Virgem depois dos 30. Aí vai falar, mas pô, vocês tão lançando um trabalho que é polêmico aqui pra nós. A gente ficou meio preocupado com isso. Mas logo se mostrou uma preocupação infundada. Porque o Virgem depois dos 30 fez muito sucesso. Tanto que já tá na segunda tiragem e tá indo bem até agora. Tanto que foi até indicado aí pra categoria de adaptação, né? Porque é baseado num livro lá de fora. E teve, obviamente, todos os materiais que a gente lança, tem gente que ama, tem gente que não gosta, tem gente que, né? Então teve pessoas que não gostaram. Principalmente da maneira como o Virgem Sakurai lá desenha os personagens de uma maneira bem caricata e tal. Teve gente que não gostou e teve muita gente que adorou, né? Pô, é uma questão polêmica e é uma discussão válida de se ter que é um problema que não se restringe ao Japão. Esse problema, na verdade, tem até no Brasil, mano. É uma situação complicada. Você vê que loucura, né? É um mundo globalizado. A tecnologia que deveria nos unir cada vez mais na verdade afasta muitas pessoas umas das outras, né? Individualiza elas. Tem pessoas que conseguem conversar na internet, conseguem conversar no celular, mas pessoalmente não conseguem. Tem dificuldade, timidez. É um problema foda. E, mano, é um mangá que acabou tendo um resultado muito legal. Então a gente ficou aliviado, sabe, por conta disso. E o grama, cara, o grama nem se fala, velho. O grama a gente não ficou preocupado em momento nenhum. O grama, logo de cara, depois que a gente bateu o olho e leu, a gente falou, isso aí vai ser o PS série da editora. Vai ser o PS série da editora. O grama também, informação aqui em primeira mão, a gente não revelou isso em lugar nenhum. A gente conseguiu... Lembra aquele lance da capa que nós mudamos? Aquilo lá a gente conseguiu fazer de um limão uma limonada, né? Foi uma sacada bem bacana que a gente teve. E, de fato, funcionou. Porque a gente conseguiu incrementar o produto sem aumentar o preço, né? No final das contas. Teve gente que pagou, na época, 50 reais, acho que na pré-venta. 54, se não me engano. Um produto com mais de 500 páginas, com sobrecapa, com soft touch, lombada redonda, fitilho marcador. Nossa Senhora, um negócio incrível. E a pré-venda, ela bateu só na pré-venda, galera. O grama bateu 5 mil cópias na pré-venda. Nossa Senhora! Bateu 5 mil. Na época, antes do projeto da capa, estava com 2 mil e pouca. Depois que a gente fez a campanha com a divulgação e com a repercussão que deu no Instagram, ela foi para mais de 5 mil cópias. Aí a gente aumentou, dobrou a tiragem, né? A gente fez 10 mil cópias do grama. Isso é um best-seller, já logo de cara. E isso é um negócio que a gente não tinha dúvida de que ia acontecer. Basta você ler grama para você saber. Pô, eu estou com um best-seller. Ô Bruno, e aproveitando, o que você achou do grama perder para Eles Não Chamavam de Inimigo do Jorge Taquei? Você chegou a ler? Eu não li ainda Eles Não Chamavam de Inimigo. Eu vi teu vídeo que você falou que foi injusto, né? Que você acha que o grama merecia mais, né? Foi bem injusto. Não merecia mais. É, assim, eu não li, então eu não posso opinar, obviamente. Mas, cara, com todo respeito ao Eles Não Chamavam de Inimigo, o Daniel também leu e concorda com você. Ele também acha que foi injusto o prêmio. E, assim, pelo pouco que eu ouvi falar das duas obras e tal, o grama é mais gibi, pelo que me parece. Em todos os aspectos. É, não sei se é porque um é americano e o outro é coreano. A premiação, obviamente, é americana, então vai prestigiar mais um americano e tal. Não sei se isso entrou na parada, mas também é uma questão que não faz muita diferença para nós, né? O fato é que eu tenho entrado um pouco de política, né, Bruno, nessa história. Porque a história do Jorge Taquei, ela bate um pouco no governo americano, né? E a gente tem a direção lá, né? Pode ser, claro, sem dúvida. O impacto que tem no momento, o impacto social que tem no momento, acho que contribui na premiação também. Mas qualquer um que lê grama, tá ligado que é uma obra-prima. É um negócio que acho que... Esse é um daqueles que a gente vai continuar imprimindo a vida inteira. Acho que vai ser o quadrinho do Pipoca que mais vai vender, talvez aí junto com o Mob Dick e o relatório de Brodec, cara. Nessa hora que eu fico imaginando o Bruno falando para o Daniel e para o Alexandre, não falei? Não falei que mangá valia a pena? Não falei? Mangá vende muito bem, cara. Ó, para você ter uma ideia, pega o nosso lançamento, o Luz que Fenece e o Último Voo das Barboletas. Ambos foram anunciados no mesmo vídeo, cara. O Luz que Fenece no mesmo vídeo que o Voo dos Barboletas. O Voo dos Barboletas já esgotou e já teve uma tiragem nova e o Luz que Fenece ainda não esgotou. Pois é. É uma diferença grande. É, mangá vende bem. Ô, Bruno, eu vou abrir aqui para as perguntas dos inscritos aqui, do pessoal que está participando da live. A primeira aqui é do Cláudio Garcia. Você já meio que falou, não sei se você vai poder entrar com tantos detalhes, mas você já abordou. Entra naquela resposta, tá? É, óbvio, a gente quer uma hora lançar, sim. Então, vamos lá. A segunda aqui. O Bruno, o que você pensa em pegar mangás com vários Luz, mas só que compilando e bitolos. Tipo, pegar Buda, que nem se fizeram com o Adolf. A ideia de vocês é fazer essas coisas mais bíblias do que, eventualmente, mangás com menos páginas? A ideia de vocês é qual em relação aos mangás? A nossa ideia, sem dúvida, é fazer os mangás mais bitolos mesmo. Com quanto menos volumes, melhor para nós. Por quê? Porque as séries têm a tendência de ir vendendo menos com o tempo. Isso é fato, cara. É difícil você fazer série e vender. Isso é algo que eu tenho de experiência mesmo trabalhando na Panini. Eu trabalhando lá em séries longas. Tipo, eu trabalhei em Torico. Torico começou vendendo uma quantidade e hoje sequer vende. A Panini paga para continuar lançando isso aí. O mesmo Dragon Ball, série longa, assim, mesmo famoso mesmo. Começa vendendo horrores e termina vendendo quase nada. É terrível isso. E é um negócio que a gente sentiu agora, por exemplo, no Conan. O Conan volume 3 vendeu menos do que o Conan volume 1 e 2. Não vendeu mal, mas vendeu menos do que o volume 1 e 2. E você vê só, eu fico de cara. Porque assim, como é que o cara compra o Conan 1, o 2 e o 3, caralho? Eu não consigo entender isso, cara. Isso é verdade. Um cara desse dorme à noite. O competista sofre, né? O competista sofre, o competista. O Alexandre... É a obra, é mais pelo toque. É, pelo toque. O Alexandre nem deve dormir direito. O Alexandre nem deve dormir direito. Melhor. Uma coisa que eu posso falar já desse negócio dos mangás é que não tá nos planos da editora. Mangás, assim, com 30 volume, 10... 10 volumes estourando, tá ligado? Se o 10... O One Piece, você vê? 98 tá agora, né? O One Piece padrão pipoca é... Ainda tá louco. Vamos supor que lá fora tenha 10 volumes e aqui a gente consegue compilar em 5. Ainda vá lá, 5 volumes, até a gente pode tentar, sabe? Agora tem que ser um bagulho muito bom, como por exemplo um Buda, pra gente que arriscar fazer quase 10 volumes, assim, sabe? Porque realmente é bemoso o negócio. Bemoso. Bemoso. Você fala bem, né? É, diz que tá, né? Eu não tenho acesso ao número da Panini, mas lá no Japão... É, no Japão. É, no Japão. No Japão, sucesso absoluto. Ô, Bruno, vocês têm ideia de lançar mais One Shots de Jojo, como o Rorano Lube? Temos, temos. Se tem interesse, sim, cara. Eu lançaria muito mais coisa do Hirohiko Araki, viu? Eu sei que ele tem outros mangás. Ele tem um mangá que chama Baô, se não me engano. E... É ruim você ficar abrindo isso aqui, por exemplo. Ah, o Baô. Acabei de falar aqui. Dei com a língua nos dentes. Porque aí, às vezes, tem outra editora vendo. Ah, os caras vão lançar o Baô. Corre atrás do Baô. Entendeu? E eu perco o Baô. Acontece. Então, no momento, eu não tenho nada licenciado a mais do Hirohiko Araki. Mas interesse em lançar? Com certeza tenho. É muito bom você lançar essas obras que ajudam a divulgar a anterior. Porque a anterior volta a vender, tá ligado? Sim. Ó, o Mário Sérgio pergunta pra você. Se vocês viram a nova série do New Gamer com o Pete Craig Russell, que é o parceiro, né? De adaptações dos livros do New Gamer. É o Norse Mythology. Que segue o mesmo padrão do Anel no Bibelumbo. Você ficou sabendo desse lançamento? Eu vi lá, cara. Vai adaptar aquela série... Não é a adaptação daquele livro Mitologia Nórdica do New Gamer? Isso! Eu acho que é. Eu acho que é sim. Cara, outro dia a gente conversou disso aqui. Olha só que foda. É a chance de a gente ter o New Gamer no catálogo, tal, tal, tal. Na hora. Na hora. Eu já falei pros caras. Isso aí já deve estar com a Intrínseca. Com certeza a Intrínseca já está com a Atleta. Eles têm tudo do New Gamer, cara. Não vão marcar. E também tem New Gamer e Craig Russell adaptando Deus Americano pra quadrinha, né? Tenho certeza. Tenho certeza que a Intrínseca vai pegar. Parou no volume. O Giovanni aqui, ele pergunta, e eu já sei a sua resposta, que vai ser negativa. Porque você já vê que tem outras editoras com a figura, enfim. Mas é isso. Tem interesse em quadrinho argentino? Eu imagino que a resposta seja negativa. Mas nunca se sabe, né? É. No momento, a gente até tem interesse em lançar. Mas é uma coisa que... A gente sempre para e pensa assim, ô Fernando. Se eu não lançar isso aqui, vai ter quem vai lançar? Vai. Ah, então vamos lançar outras coisas. E quadrinho do Solano Lopes aí, tem muita editora lançando aqui no Brasil. Bastante. Seria ótimo a gente pegar, porque... Por que que tem muita editora correndo atrás de quadrinho argentino agora? Obviamente porque os quadrinhos argentinos são excelentes. Sim, eles são excelentes. Deve-se procurar mesmo. Mas é porque também é em pesos, né? O direito autoral fica muito mais barato do que você pegar um quadrinho europeu, japonês ou americano. O japonês é tudo em dólar também, sabe? E o europeu em euro. Então compensa financeiramente você pegar esse tipo de quadrinho. E justamente pelo nosso atual momento, estar compensando muito você correr atrás desse tipo de obra, está chovendo editora no mercado querendo pegar esse tipo de trabalho. E aí a gente não quer atravessar as outras e acaba não pegando, sabe? Mas eu adoraria lançar, mano. Por exemplo, recentemente foi anunciado, não lembro qual, acho que foi a figura, anunciou o Sargento Kirk lá, não é? O Sargento Kirk, que é Ernie Pike? Puta que pariu. Do Wasterheld com Hugo Pratt. Hugo Pratt, já pensou, bicho? Nossa, mano, se eu tivesse um desse no meu catálogo, meu Deus do céu, que foda. Mas é aquilo, é a cara da editora figura. A editora figura tem tido muito sucesso trazer esse tipo de coisa para o Brasil. Então deixa com a figura, sabe? Por mais que a gente tenha vontade, a gente saiba que existam obras muito legais lá desse tipo, não vamos competir com essas outras, não. Sim. Vamos lá. O Mark gostei, o Power Rangers do Brasil. A Pixel chegou a lançar, e é bem legal o encadernado que a Pixel lançou, eu resenhei no canal, uma série legal, tem algum interesse em Power Rangers? A galera pergunta por conta de tartarugas ninja, de máscara, e aí? Cara, eu vou te falar a verdade, eu tenho, eu tenho interesse, mas os meus sócios não têm. Se eu falar Power Rangers para o Alexandre, o Alexandre vai torcer o nariz, não, Power Ranger, cara? Sabe? Ele não vai... O Alexandre vai falar, se fosse Changeman e Flashman, beleza, Power Ranger não. É, aí vai lá. Ele gosta desses top-sarts mais antigos, mas o Power Ranger não é muito a paia dele. Eu também não sou, cara, não é amigo. E a gente tem aquela política interna de só lançar coisas que os três realmente se animem e curtam muito. Eu estou dizendo que isso nos impede de lançar no futuro? Não, não estou dizendo isso. Porque se no futuro a gente vê que a editora já está indo bem, existe uma demanda por esse quadrinho aqui no Brasil, a galera tem pedido sem parar e tudo mais, pode animar o Alexandre e o Daniel a lançar e tal. Mas, a curto prazo, 2021, 2022, não está no plano Power Ranger, não. Ô, Bruno, vamos lá. O SPAW, o que você diria do SPAW, cara? O SPAW está lá no... Com a... New Order. Com a New Order. Então, enquanto estiver com a New Order, não tem o que fazer. Está com eles. Mas eu vou te falar, cara, se eu fosse lançar SPAW, eu lançaria só o começo, mano. É muito longo, velho. É muito longo, cara. E tem que ser justo aqui. Não é tudo que é bom, mano. No meio dessa longuquice, tem coisa muito boa e tem arcos horríveis. Aí você imagina eu lançando isso daí. Eu vou perder dinheiro, cara, pra lançar o SPAW inteiro. É impossível, velho. É impossível. A mesma coisa, o Spirit, que é sensacional. A galera ama o Spirit. Mas são 32 volumes, mano. Você sabe o que é? Acho que é isso a série inteira da DC lá, do Spirit. Muita, muita coisa. Olha, 30 volumes, cara, é mais da metade do meu catálogo inteiro. Eu lancei 54 GB até hoje, cara. Imagina se fosse metade do Spirit. Essas coisas, tem que ficar com aquelas editoras, tipo o Salvat, que lança aquelas coleções 15 em banca, mensal em banca. Tem que ser com eles, cara. Mas eles não chegam com o Iman, né? Um Savage Dragon da vida aí. Nunca vai ver a... Ah, nunca vai chegar no... Isso aí não vai ter editora que vai apostar, cara. É perder dinheiro. Por melhor que seja, por mais plug-in que seja, não dá, cara. O Renato Grimm pergunta que tipo de iniciativa as editoras podem fazer pra formar novos públicos leitores? Qual que é a ideia do Pipoca em relação a isso, Bruno? Apesar de que vocês não são exatamente do público de super-heróis, né, cara? Ainda que obviamente abarque boa parte desse público. Mas não é exatamente o público de super-heróis, né, cara? Não, não. O nosso público não é, não. Essa iniciativa de editora, será que ele tá falando de editora brasileira ou editora tipo... Brasileira. Brasileira. Eu acredito que seja brasileira. Cara, essa pergunta do Renato aí, ela é a pergunta. É tipo... É justamente o que todo mundo tenta responder diariamente. O que fazer pra chegar em novos leitores? É a pergunta, cara. Se eu tivesse a resposta pra isso daí, eu tava fazendo... Vendendo ela pros concorrentes aí. Porque é difícil você ter essa resposta. Eu acho que, assim, existem alguns trabalhos que a gente pode se espelhar. Então, por exemplo, as outras editoras podem se espelhar no nosso trabalho, do que a gente faz no YouTube, essa divulgação e tudo mais? Podem. Tem funcionado. A gente tem vendido legal. Consegue se manter vendendo quadrinhos que são extremamente nichados. Consegue? Por quê? Porque faz uma boa divulgação no YouTube. E não é um canal só focado na editora, né? É um canal de conteúdo pop em geral. Isso ajuda muito você apresentar pra outros leitores, né? A gente também pode se espelhar na Dark Side, que tem um Facebook, um Instagram bombado pra caramba. Os caras não tem canal de YouTube, mas, mano, a Dark Side tem uma fan base gigante, velho. Por causa de um trabalho espetacular que faz em rede social. Então, o segredo aí, visto essas duas comparações, né? O que a gente faz com o YouTube e o que a Dark Side faz com as redes sociais, o segredo mesmo tá em rede social. É saber anunciar em rede social. Com certeza. Qual que é o plano do Pipoca? O nosso plano é, a longo prazo, fazer o canal crescer. O canal, quanto maior for, melhor é. Porque mais gente que nos conhece toma contato com as HQs e eventualmente podem acabar comprando também, sabe? Então, a gente tem que pegar hype, né? Ano que vem vai sair filme novo da Marvel, filme da DC. Tem que fazer vídeo, tem que fazer review, tem que estar, porque aí o algoritmo do YouTube ajuda a divulgar, né? A colocar os vídeos no... Indicações ali da lateral direita, às vezes entrando em alta, sei lá, ajuda a divulgar. E além disso, tá cuidando de rede social e tal. Essa aqui é a parada, tá ligado? Tem que pegar isso daí. O problema, o problema é que é o seguinte, alcançar novos leitores é uma coisa. Alcançar novos leitores é uma coisa. Pensa bem, vamos supor que existam, nós temos 250 milhões de brasileiros. Desses 250 milhões, não existe uma pesquisa que indique quantos deles são realmente leitores de quadrinhos. Vamos chutar, quantos leitores de quadrinhos vocês acham que tem no Brasil inteiro aí? 60 mil, talvez? 70? Quanto será? Não sei. Não, eu acho que é uns 70 mil no máximo. É, vamos colocar que seja isso. 50 mil, vai, para fazer um número redondo. Que consome mesmo, né? Que consome. Que lê quadrinhos. Porque nem todo mundo está interessado. Eu posso anunciar na Globo, o Jornal Nacional é assistido por milhões de pessoas, eu vou anunciar meu produto lá, vou gastar uma nota preta, daqueles bilhão de pessoas que assistem Globo, um vai ter interesse em comprar meu GB, tá ligado? Porque não tem interesse mesmo, não é a praia. Não consegue, não é, não quero ler GB, não é o público. Então desse universo que já existe leitores, deve ter uma parcela deles que não conhece o Pipoca. Com certeza deve ter. Como é que eu chego nessa galera? Por exemplo, você pega lá o canal do Jovem Nerd, que tem mais de milhão de inscritos, do Omelete, que tem mais de milhão de inscritos. Dentro daquele público ali que acompanha o Jovem Nerd, acompanha o Omelete, pode ter alguns que vão se interessar pelos meus quadrinhos? Pode. Como é que eu chego neles? Aí beleza, é trabalho constante em rede social e tal, tal, tal. Agora existe um outro lado aí, que é a formação de novos leitores. Como que eu continuo formando? Como que eu pego um cara que não é leitor e formo ele um leitor? Aí já é outro trabalho. E aí esse trabalho é muito mais feito por editoras que estão na ponta da lança. Que não é o Pipoca. Pipoca não tá na ponta da lança. Pipoca é de nicho. Pipoca é mais coleção. Mas aí entra Maurício de Souza, Disney, Marvel, DC, é torcer pra Marvel, pra DC, começarem a fazer histórias com menos peso cronológico, que facilitem a entrada de novos leitores nesse mundo, que não vai desanimar por conta de uma extensa cronologia que tem pra trás que ele não consegue ler. É torcer pra esse tipo de trabalho. A gente fez até um vídeo no canal outro dia sobre isso, né? Aí é outra parada. É formação de leitor. Ô, Bruno. Mas aquele quadro de vocês ali, teu e do Danielzinho lá, o lubrificador total. Aquele quadro, aquele quadro, além de ser divertidíssimo, ele atrai novos leitores, um público diferente dos gamers pro canal. Isso foi pensado também, né? Além de relaxar vocês mais e dar uma descontraída, isso também foi pensado, acredito eu. Foi pensado sim, cara. O lubrificador, ele tem dois motivos de existência principal. O primeiro deles é esse que você falou, você matou a charada. Trazer gente nova. Por quê? Game é a indústria que já é a... Já dá pra se dizer que ela é uma das maiores, ou talvez a maior... É a maior. Passando filme, eu acho. Passou, já passou. Já passou Hollywood, já passou. É, e tem muita arrecadação. É a maior indústria. Todo mundo hoje em dia é interessado em... A cada dez nerds, oito querem jogar videogame, entendeu? E a cada dez nerds, talvez três queiram ler GB. Principalmente Sekiro, né? Principalmente o quê? Sekiro. Sekiro é demais, velho. Que isso? O segundo motivo que o Bruno ia falar é que ele é um exímio jogador, né? E a gente... Eu assisto todo dia antes de dormir, Bruno. Tu jogando Doom. Doom, é demais. Tentando matar um... Um personagem. Tentando matar o vídeo inteiro. Cara, a gente tem sentido isso. O lubrificador total tem trazido novas pessoas para o canal, cara. Tem gente que fala conheci através do lubrificador total e agora estou curtindo o quadrinho. Aí você está fazendo o quê? Sem querer, você está... Sem querer não, né? Propósito. Você está formando um leitor. De todo modo, você acaba formando um leitor. Aposto que deve ter vários que assistem e ainda não compraram nenhum GB nosso, mas de tanto tomar contato com isso, uma hora acaba comprando, né? E o outro motivo, justamente... O segundo, Fernando, é justamente o que ele também matou a charada aí. É a gente relaxar um pouco, né? Porque, cara, é muito quadrinho para editar, muito quadrinho para revisar e muito tema para estudar. Aí de vez em quando você tem um programa que você não precisa estudar e gravar, nossa senhora, cara, para nós é crucial. Um programa que eu não preciso estudar. Nossa senhora. E quando você lançar o Giva, quando você lançar o Giva, dá uma jogada em Fallout. Então, mano, Fallout, você está ligado que para mim é uma inspiração para o Giva, só que eu nunca joguei Fallout. É uma inspiração só do que eu vejo. Eu vejo gameplay, eu tenho aquele... Jogo quatro. Jogo quatro. Estou ligado, estou ligado. Eu comprei aquele livrão do Fallout, o Artbook, passei para o Guilherme Pedré com dar de referência. Muito bom. Nossa, mano, eu vejo os trailers e tal, eu acho sensacional o Fallout. É uma inspiração para o meu Giva, assim, cara. Estou esperando o lubrificador. O Bruno, o Rodrigo Magalhães, ele pergunta por que no Japão vende tanto mangá e qual que é a diferença para o Brasil e os Estados Unidos? É só a questão cultural mesmo? A valorização que tem? No programa do Osamu Tezuka nosso, a gente leu aquele livro do Mangás, né, que a Conrad lançou, O Poder dos Quadrinhos Japoneses. Se não me engano, esse é o subtítulo, né? E lá na abertura, é lido, né, o Paul Graffit coloca no texto de abertura que uma vez fizeram essa pergunta lá para os japoneses, né? Um jornal japonês buscou responder essa pergunta. Por que que a indústria de quadrinhos no Japão é tão consolidada e mais consolidada do que em diversos outros países? E a resposta que está no livro é que o Japão teve o Osamu Tezuka e ele não estava nos outros países, né? O Japão teve o Tezuka. E é isso, cara. O cara, ele foi um sustentáculo desse negócio desde 1947. Foi uma personalidade muito forte lá e talentosa que ajudou a desenvolver uma indústria de mangás por lá. E conseguiu formar muitos leitores dos mangás lá. E isso, obviamente, é uma tradição que com o tempo vai ganhando força e força e existe um... O Japão é considerado um dos países que mais investe em educação, né? E educação é crucial para qualquer país. Você forma uma base de leitores muito maiores. A média populacional que lê lá no Japão é muito maior do que a do Brasil, do que Estados Unidos e tal. E o segredo é esse. Existe uma indústria. E por que que isso faz a diferença em relação ao Brasil e os Estados Unidos? No Brasil, não existe, e aí envolve uma série de fatores culturais, demográficos, sociopolíticos e tal, que eu sou... Não sou a pessoa ideal para responder, mas que dá para a gente entender um pouquinho, que existe essa indústria. No Brasil, se o cara quiser viver de quadrinho, ele não tem uma editora que vai bancar aquilo para ele. Que vai falar, ó, você vai viver de quadrinho, você vai viver de criar novas propriedades intelectuais e fazer isso bombar. Tá aqui, um estúdio para você é um valor mensal para você viver disso. Não tem. O produtor de quadrinho no Brasil, ele tem que fazer o quê? Ser independente. Ele tem que ser independente. Ele tem que tentar um proac, ele tem que fazer nas horas vagas. No Japão, não. Tem um monte de editora competindo pelo mercado. e a Shueisha, que é uma, vou citar um exemplo de uma das editoras, que é a principal, da revista Shonen Jump, ela paga os artistas para produzir. Ó, eu quero que você me crie história. Tá aqui o dinheiro, ó, tal, tal, tal. E o royalty é do seu. Então o cara vai ganhar todo mês lá uma grana. Ele vive disso. Ele tá criando coisa. E aí o que os caras fazem? Aquilo lá depois vira game, depois vira anime. Alimenta outras indústrias. Mas a base tá lá nos quadrinhos, que é a mídia mais barata que tem e é mais fácil de você criar e depois já ir pro mercado mais caro que uma coisa certa, né? Se eu fizer um game do Dragon Ball, obviamente vai ter público. Enquanto criar um novo negócio direto nos games, se for um fracasso, pode custar muito caro. Enquanto se for um fracasso nos mangás, não custa tão caro. O cara, ah, beleza, não deu certo, cria outro. Então vira uma fonte. Aquilo lá vira uma fonte. Então, e essa indústria foi criada pelo Sam Tezuca, que vendia muito, porque dava boas histórias, aí começou a contratar assistentes e, obviamente, ele não era a única personalidade lá, tinha outros, muito bom. Só que esses assistentes vão tendo vontade de criar outras séries, vão abrindo outros estúdios e isso é um negócio que década após década vai sendo cada vez mais elaborado, vai crescendo, né? Vai alimentando, né? Vai alimentando e toma a proporção que tem hoje. O Brasil, bicho, pra chegar no nível do Japão, há anos luz nós estamos, há anos luz, cara. Há anos luz. O Bruno, o Rafael Ferreira pergunta se você tem um novo nome ali, além do Chabotê, que vocês gostariam de apresentar pro público brasileiro e que já tá aí previsto. No ano que vem? É, ou pro 2021, 2022, quer dizer, ou 21 e 22 aí, ter um novo nome, vai chegar um cara que, tipo, o Lones Lone, por exemplo, o Filipe Drulé, é praticamente um novo nome. Eu não lembro se foi lançado alguma coisa dele no Brasil, mas a gente pode ter um novo nome aqui, porque era praticamente ignorado. Você tem o Chabotê, que já, né? Tem algum outro? Eu vou interpretar a pergunta dele, que a pergunta dele pode ser interpretada de duas formas, né? Uma pessoa que faça tanto sucesso quanto o Chabotê ou realmente um autor novo que nunca foi apresentado antes, talvez? Não, eu acredito que alguém renomado, eu acredito que alguém renomado que não deu as caras no Brasil. Eu acho que é esse o intuito da pergunta dele. Peraí, deixa eu pegar aqui o nosso cronograma do ano que vem, porque de cabeça é difícil falar. Tranquilo, tranquilo. De cabeça é difícil falar. Tem um... tem, tem, vamos lá, tem um, por enquanto, que é inédito, nunca saiu no Brasil e é foda pra caramba. Os outros já são... É muito difícil porque já saiu no Brasil ou então, às vezes, a pessoa tem uma obra só, não é igual o Chabotê, que tem várias. Tem um... Dá pra dizer que tem dois. Dois... É. Pelo menos dois. Dois que nós vamos apresentar no ano que vem. Que vai ser apresentação. Os demais, aí o que acontece? Aí é obra que já saiu no Brasil, tipo o Incau, já saiu, Moeb e o Zani, Robert Howard, já saiu, tem mangá que nós vamos lançar que já é publicado, tipo o Jujitsu que nós anunciamos, e já é publicado no Brasil. Nós anunciamos também um quadrinho lá do Franco Frazetta, que vai sair também pro ano que vem. O Franco Frazetta, apesar de nunca ter saído um quadrinho dele no Brasil, ele já é um nome conhecido no Brasil, é o quadrinho do Chabotê. A gente tem a intenção de trazer artistas nacionais de volta, igual foi o Jaime Cortez. Aí também não sei se entra como um Chabotê, porque já é autor que não produz mais, que é resgate clássico. mas acho que que nem o Chabotê mesmo são dois nomes. Ótimo. Vamos lá. O Ricardo pergunta, chance de lançar em C-Comics quadrinhos de terror? Queremos, queremos sim, cara. Não está para próximos anos, mas a gente tem muita vontade. Ótimo. Vamos lá. Como que o Zaga imagina o crescimento da editora? Ele consegue ver um ponto onde irão contratar mais editores? Vocês estão trabalhando em quantos editores aí? Porque não está só vocês três. Vocês têm problemas com os freelancers, né? É, freelancer não é de editor, né? O freelancer é tradutor, é tradutor, revisor e letrista. O Arion, por exemplo, é o nosso letrista freelance, mas a gente também tem interno aqui alguns letristas. Então tem de freelancer, assim, tem o Arion, tem a revisora, que é a Luciane Assawa, tem todos os tradutores, esses são os freelancers. interno, nós estamos em quatro editores, o Rodrigo Guerrino veio para o time já faz um tempo, tem a Jéssica, que cuida só da edição dos vídeos, e tem o Felipe, o Felipe Grave, que ele é mais também da parte do canal, porque ele faz thumbnail, faz banner para o site, ajuda mais nessa parte artística, vai fazer uma foto para o Instagram, alguma coisa assim, é mais ele, sabe? O Rodrigo é da Panini, né? É, ele era da Panini, é. E tem o Gustavo Figueiredo, que também faz com a gente aqui letras, ele é letrista, ajuda a gente com montagem, retoque, letreamento, esse cara dividia apartamento comigo quando eu mudei para São Paulo, gente boa para caramba. Todos eles são amigos nossos também. E estão ampliando, agora para o time recentemente está vindo mais uma pessoa para nos ajudar com edição de mangá para o ano que vem. Está ficando pequeno o espaço aí? O espaço aqui já é minúsculo, é 50 metros, mas a gente repensou muito. Antes da pandemia, nós estávamos pensando em vamos ampliar, sair para uma sala maior. Uma sala de 80 metros, 70 metros. Aí veio a pandemia e todo mundo foi para o home office. Aí a gente percebeu que nem tudo... Dá para trabalhar. É, dá para trabalhar no home office, nem todo mundo precisa estar na sala o tempo todo, sabe? Facilita muito ter a Jéssica por perto, porque para revisar vídeo é bom a gente estar junto, que vai fazer em tempo real e depois se grava ela já pode começar a edição. Os equipes são muito pesados para ficar mandando, são três vídeos por semana, tem que tirar insert, a gente filma tudo, é bom ter ela aqui ajudando. O Felipe também que faz ação pode ficar aqui conosco, que tem que tirar foto o tempo todo e o cara ajuda muito nisso. Mas, por exemplo, o Rodrigo, os outros editores que porventura forem entrar na casa, eles podem ficar de longe tranquilamente. Galera, olha só, nós já estamos com duas horas e seis, vamos só mais um pouquinho aí, o Bruno, na verdade, ficou até além do tempo, eu vou infelizmente... Eu estou achando pipoca ainda, não sei nem se o prédio vai me deixar e bora, eu devo estar preso. Vamos só mais um pouquinho aí, eu aqui agradeço o Bruno por ter ficado bastante tempo, e galera, me desculpe se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, vocês viram que é impossível, a gente teria que ficar aqui dez horas. Vamos para essa, o Alexson, aqui, o que você acha do Alfredo Alcala? que é o arte finalista e um cara, nossa, que trabalhou muito nos quadrinhos de terror americano, né? Você conhece a obra dele Voltar e se o PM pretende lançar? Não sei se você conhece esse trabalho dele. Olha, tem uns caras, bicho, tipo esse aí, esse Alexson, que os caras parecem que tem uma câmera aqui dentro, não é possível, mano. Não vou falar mais nada, eu não vou falar mais nada. mandou bem, esse iniciador do Bruno hoje tá que tá, hein? Tira a pergunta aí, pelo amor de Deus! Eu vou com mais duas perguntas aqui, tá? Pô, o Daniel pergunta, a editora Pipoca e Nequim pode trazer o D-Max do SunKit? Pode, cara, eu adoraria trazer, mano, eu adoraria. Aí pronto, agora já vai outra editora pegar na minha frente. É, bem isso. E vamos aqui pra mais uma que eu vi aqui, cadê aquela que eu vi que eu achei bacana? Ah, tá. Em homenagem, aliás, ao Kino, que é o criador da Mafalda, cara genial. Aliás, o Daniel tá usando aqui a imagem do, se não me engano, o Johnny, o Rony James Gil do Black Sabbath, do Rainbow, o cara canta pra caralho. Se não é foto, eu não tinha me enganado, eu não sei com o cara muito parecido. Mas, de qualquer forma, o Toda Mafalda, se vocês têm interesse em publicar algo semelhante ao Toda Mafalda com Hagar, Recruta Zero, esses personagens das tirinhas aí. Não, não tá nos planos agora tão cedo não, cara, pegar esses compilados grandes de tiras e fazer igual Toda Mafalda. Pelo menos não é algo que a gente tenha conversado recentemente. A gente conversa muita coisa, vira e mexe, a gente tem uma pasta aqui de arquivo, no nosso servidor, de possibilidades. Vira e mexe, a gente conversa e joga uma... Vamos jogar essa capa aqui pra gente não esquecer e lançar no futuro e tal. E até agora não conversamos de Hagar, Recruta Zero, não tá nos planos não. Bruno, agora você vai responder assim, sim, não, sim, não, pra gente conseguir pegar o mais de pergunta que a gente conseguir. Vai lá, corta uma tese. Ou talvez, né? É, sim, tem chance, a gente gostaria muito. Tá, vamos lá. Tarzan do Joey Cubri que tá com a Devir, se não me engano. Tá com a Devir, Tarzan do Joey Cubri que tá com a Devir. Vamos lá. Olha, Toriyama. Toriyama é aquela luta, cara, eu adoraria lançar, mas vocês estão ligados, mas a gente não consegue, já tentamos, vou falar a verdade, já tentei, já tô correndo atrás, todo dia acho que eu corro atrás disso aí. Mas eu queria muito, se a pessoa fosse o centésimo lançamento do Pipoca, igual foi com o Jack Kirby, do 50. Que isso, é meu autor favorito, cara. É claro que eu quero algo, mas não, não tem nada programado ainda. Vamos lá, aqui, nem o artbook dele, o rapaz pergunta aqui. Não, o artbook não tem chance, não. É, vamos lá, Cadillacs e Dinossauros. É uma obra que, infelizmente, não teve final, né? Tá, vamos lá. Material da Fantagraphics. Sim, a gente gosta de muita coisa que a Fantagraphics faz. A Fantagraphics, inclusive, é uma referência pra gente aqui no Brasil, sabe? A gente gosta muito da forma como eles trabalham a marca deles lá, é meio que a gente quer que. A Fantagraphics, ela faz o quê? Ela tem um catálogo que é tido pelos colecionadores lá, praticamente impecável, né? É um catálogo muito selecionado. É a mesma coisa que do Pipoca. Mas, muitas coisas que a Fantagraphics, que a Fantagraphics lança, você não licencia direto com a Fantagraphics, né? São os autores. É, eles lançam, por exemplo, vamos supor, eles lançaram coisa da EC Comics, por exemplo, aí você não licencia com a Fantagraphics, você licencia com outros. Então, tem muita coisa a Fantagraphics, sim, que fica na nossa mira. Aquele trabalho do Chris Ware, que é o que você monta. É, o building, building, lá. Isso, e aí? Não, não, impossível, que é muito caro. Muito caro. Vamos lá aqui, tem um rapaz. Aí fica todo mundo pedindo isso daqui, aí você lança, o bagulho é caro pra caramba, e é caro mesmo. Aí você vai lá e põe lá, 200 reais lá, pra conseguir pagar o negócio. Aí, ao invés de todo mundo comemorar que o building, não sei das quantas, tá no Brasil, vai todo mundo fazer hate em cima do Pipoca, falando que o Pipoca é careiro. Mas o cara não tá ligado quanto custa pra lançar. Vamos lá, essa aqui é a última do Thiago Cabo. Desculpa, galera, essa é a última, a gente liberar o Bruno Zag, depois eu quero fazer um agradecimento por ele ter ficado tanto com a gente. O Conan da Glenar, e aí? A Mitos já falou que tá com eles, né? Falou? Tá com a Mitos? A Mitos falou que tá, não tá não, mano? Não lembro, não lembro. Oi? Eu acho que eles chegaram a comentar, mas tinha algum enrosco aí, tinha alguma situação que tava pegando, é por causa da Conan Properties, é por causa disso, por causa do rolo que tá tendo, porque a Red Dragon já lançou aquele Rei Bárbaro, que teve uma ameaça da Conan Properties. Agora, o Conan da Glenar tá sofrendo do mesmo problema. Mas enfim, por enquanto não tá nada em vista com relação a isso. Desde que a Mitos manifestou o interesse deles, e falou que tava pegando, a gente não foi atrás não, cara. E do Paco Roca, já tem algum interesse em alguma coisa, como o Twist of Fate? Tenho, tenho sim, tenho muito interesse com o Paco Roca. O Paco Roca saiu, se não me engano, pela Devir, né? Isso, teve um material pela Devir. Mas é aquele tipo de coisa que, sim, tem tanta coisa do Paco Roca, e você vê que a Devir não tem uma constância. Não. Com a Paco Roca, então você pensa assim, ah, beleza, eles já lançaram o Paco Roca, mas não é algo que eles estão lançando o tempo todo, lançaram um só em tantos anos de editora, então, beleza, se eu pegar um Paco Roca, acho que eu não vou estar passando a perna na Devir, nem nada do tipo. É tipo o Incau, né? Ficou 10 anos fora de catálogo, eles não licenciam nunca. Bom, não querem lançar de novo, vamos nós lançar, então. Por certeza. A gente tem interesse no Paco Roca, sim, cara. Ótimo. Então, galera, me desculpem. Eu vou primeiro aqui agradecer ao Bruno... Já tá o Bruno Zago, né? Isso, o Bruno Zago. Bruno, brigadão, cara. Você ficou um tempo muito maior aí, na verdade, também por conta dos problemas de internet, que daí é um problema totalmente seu, a culpa é sua. Sim. Você entendeu? Tem que ser justo quando é justo, né, Fernando? Isso aí, dá a César do que a de César. Então, é o seguinte, já falei pra galera comprar bastante quadrinho do Pipoca, pelos links do canal Central HQ, pra ajudar a financiar a sua nova internet aí, ou pelo menos o aparelhinho de Wi-Fi decente, pra você ter uma distribuição aí. Mas você sabe, Fernando, antes de eu falar, eu pedi desculpa, porque a gente marcou pras nove horas, e na verdade era pra semana passada, semana passada eu não consegui, aí marcamos pra hoje, aí hoje eu tinha certeza que eu ia vir no Pipoca, e tipo, sete horas eu ia estar em casa, mas nove horas a gente tava aqui ainda, então eu fiquei aqui. E aqui, eu já tinha essa noção de que a internet não é boa, porque a gente tentou gravar uma com o Universo HQ, e foi a mesma coisa. Aí eu falei, bom, isso eu vou gravar lá de casa, que a internet é um pouco melhor, e tal, tal. A internet aqui também é boa, não sei porque, é que o modem fica mais embaixo. Caso o modem fica no alto e tal. Só que no fim das contas, eu tava aqui ainda, chegou a hora da live, acabei ficando por aqui mesmo, e por isso que deu desculpa aí pra todo mundo. Bruno Zago, parece Alexas, parece Alexas, parece Alexas. Ligar a TV. Ah! Mas então é isso aí, supostamente Bruno Zago, a gente fez essa live aqui com o cara que disse ser o Bruno Zago, como ele não tá aparecendo, a gente não pode confirmar a veracidade dessas informações, mas mais uma vez aí, Bruno, eu quero agradecer você, quero agradecer todo mundo que acompanhou essa live, aí a gente chegou a quase 340 pessoas assistindo, agradecer aos apoiadores aqui, o Márcio, o Pedro, o Sérgio, obrigado vocês novamente, a gente falou, não falou tanto, afinal, o entrevistado aqui era o Bruno Zago, mas eu acredito que vocês tenham conseguido fazer algumas perguntas aí, matar a curiosidade. Então galera, estamos encerrando a live aqui, um abraço para todos vocês galera, e fomos!